da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião tem a finalidade de debater a situação do transporte público metropolitano de Belo Horizonte e receber, discutir e votar proposições da comissão. Eu vou suspender a reunião, gente, por dez minutinhos, porque nós estamos aguardando ainda pessoas que estão se deslocando para chegar, e nós tínhamos que fazer a abertura para ficar tudo ok dentro do regimento. Então, nós vamos suspender por dez minutinhos, enquanto outros companheiros da região metropolitana estão chegando para a nossa audiência. deputada. Oi. Ela primeiro. Puxa. Simbora, Macaia. Simbora. Foi bom porque... A gente tem... Luana está aqui já. Luana, você que está na fala aqui, sim. Luana, você é a Luana Silva Costa. Eu estou precisando do Francisco para ver. Só para você se enxergar. É terrível. Vai resolver. Então, eu acho que ir para cima é tarifa zero mês. Eu acho que essa é a saída. Tem outra não. Ou a gente tem financiamento do transporte, com participação no controle social. Claro. Acho que vou poder ter um pouquinho muito. Não. A gente pode dizer aqui a revisão do contrato. A gente pode dizer que é um gestor que é proibente e que informe os indicadores das avaliações. A gente está preparando alguns referimentos, que eles devem ter pensado antes, eu vou pedir para todos a gente colocar filhão no banco juntamente. Você não vê ninguém, né, do governo? Não? Eu pedi, viu? Liguei para o Cássio ontem e pedi. Não me dá renda. Acho que não. Nós estamos vivendo todo dia. Eu vou repetir aqui só para quem chegou. Essa reunião se destina a debater a situação do transporte público metropolitano de Belo Horizonte e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. Eu quero convidar para tomar parte à mesa os seguintes convidados. Nós vamos ter também, gente, convidados que vão ter participação virtual. Então, eu quero convidar o Diego Pessoa Santos, superintendente de transportes intermunicipal e metropolitano da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, representando o Rodrigo Rodrigues Tavares, diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, convidar o André Henrique de Brito Veloso, representante do Movimento Tarifa Zero em BH. Convidar a Luana Silva Costa, consultora e articuladora de rede e mobilização social no Movimento Nossa BH. O José Paulo da Silva, representando o Movimento de Comissão Transporte de Ribeirão das Neves. O Marcelo Henrique Chaves, do Mobiliza, rede metropolitária de Belo Horizonte, representante de Esmeraldas. A Marina de Oliveira Costa, que é coordenadora do movimento, do Mobiliza, região metropolitana. Isso. A Maria Antonieta Pereira, presidente da Associação de Defesa da Natureza da Região Nacional. É convida, contagem. A Maria Cláudia está virtual. Gente, eu vou convidar também, vai participar conosco virtualmente, a Maria Cláudia da Costa Franco da Arcadia de Andrade, advogada e cientista social. Está com a gente aqui pelas redes. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Bem-vindos a todos e todes. E dizer, então, gente, que essa nossa audiência... Primeiro dizer que olharmos a representatividade desse plenário dá a devida dimensão do tamanho e da complexidade do problema que vamos tratar nessa audiência, que é dizer transporte metropolitano, transporte público para boa parte dos municípios que aqui estão e de Belo Horizonte, para os trabalhadores e trabalhadoras que precisam desse serviço, é falar de um suplício cotidiano. E eu sei que vocês aqui têm muito a dizer para nós e dizer, deputada Bela, que nós também já fomos aqui lembradas, que esse tema não é novo aqui na Assembleia, que já tiveram outras audiências em outros tempos com esse tema, mas que nós também estamos com muita coragem, não é, gente? Nós estamos com muita coragem. Mas essa coragem é principalmente ligada à nossa capacidade de organização. e essa audiência é só para dizer que nós estamos só começando, nós estamos só esquentando os tamborins, mas que o transporte metropolitano, o transporte aqui em Belo Horizonte, precisa mudar, porque o transporte é um direito público. O transporte é um direito público. Está ligado ao nosso direito de ir e vir. E aí não é só ir e vir para trabalhar, não, porque às vezes as pessoas acham que o direito de ir e vir é só para trabalhar. Então, chega no final de semana, não tem transporte público. Chega no domingo, nós não podemos levar um filho no parque ou no zoológico ou em qualquer lugar, nós não podemos ir no samba, porque nós estamos humilhados. Dá 10 da noite, não é, gente? Acabou, nós também não podemos ir em nenhuma festinha, porque isso parece que nós não somos gente para poder ter acesso ao transporte público. Então, nós temos aqui muitas pessoas que estão nessa luta de organização do transporte aqui na região metropolitana para ouvir. E eu tenho certeza que nós vamos construir aqui boas soluções e nós temos muita luta pela frente. Eu vou passar aqui para a deputada Bela Gonçalves, que está com nós e assina comigo o pedido dessa audiência. Nós estávamos fazendo movimentos, tem muitos grupos aqui, cada um de uma região, alguns que o nosso mandato estava trabalhando, outros que a deputada Bela, e nós falamos, vamos unir todo mundo para ficarmos com muita força e realmente avançar nessa agenda. Bela, obrigada. Obrigada, Macaé. Gente, como a Macaé disse, só com união e com muita força para derrubar a máfia do busão. Só com união e muita força para derrubar a máfia do busão. E é muito bom, sabe, Macaé, construir ao seu lado, que nós já vêm de uma construção junta, desde a Câmara de Belo Horizonte, como vereadoras, construindo sem vaidades, com o interesse público mesmo, de que nós consigamos garantir justiça social na nossa cidade e agora também no nosso estado. Então, realizar isso de forma coletiva é, para nós, essencial. E precisamos trazer ainda mais pessoas para essa luta que está agora, eu acredito que com fôlego novo dentro da Assembleia Legislativa. Gente, sobre o que a nossa audiência está tratando? Vou aqui ler algumas reportagens mais recentes de jornais. O ônibus do Móvel Metropolitano pega fogo e interdita trânsito na Avenida Antônio Carlos, 2023. Mulher que teve bacia esmagada após batida do Móvel Metropolitano em BH enfrenta dificuldades, notícia também de 2023. Mobilidade na Grande BH trava, com falta de planejamento e ônibus precário. Também notícia desse ano. Acidente com ônibus móvel deixa feridos em Belo Horizonte. Notícia também de 2023. Nós estamos aqui, gente, falando de notícias que aparecem no jornal. Mas quantas outras notícias não aparecem no jornal, como a situação das jovens da ocupação Isidora, mulheres que sofreram feminicídio por ter que atravessar uma mata para esperar em um ponto de ônibus, que nem ponto de ônibus poderia se chamar durante a noite para poder pegar o ônibus, uma delas tendo sido violentada, estuprada, e a outra foi morta. Nós também temos que lembrar, e aí eu falo que a minha primeira experiência de luta no transporte metropolitano foi em 2013, Macaé, depois da ocupação da Câmara Municipal, em que nós também lutávamos pelo direito à mobilidade, que levou a uma redução da tarifa na cidade de Belo Horizonte, uma luta de onde nasceu o movimento Tarifa Zero também naquele momento. Mas nós iniciamos ali uma luta metropolitana, porque um jovem na periferia de Justinópolis havia sido assassinado pelo segurança armado do MOV, ao tentar dar o pulão para poder curtir, num fim de semana, uma batalha, um encontro. Ou seja, ele estava fazendo, exercendo o seu direito à mobilidade urbana, apesar da tarifa custar, à época, R$ 24 de ele chegar de Justinópolis até o centro de Belo Horizonte, porque não havia integração tarifária, e esse jovem foi assassinado pelo segurança do MOV. Olha, gente, eu nasci em 1988, e desde 1980, Rubens Lessa domina os sindicatos patronais dos transportes em BH e na região metropolitana. Há mais de 40 anos, as mesmas famílias dominam o transporte metropolitano. Então, não podem ser chamadas de acidentes essas situações. Estamos falando aqui do descaso do poder público com o poder econômico que esmaga famílias, em especial pessoas pobres, pessoas negras e que estão nas periferias, sem revisão, muitas vezes, do Estado de Minas Gerais. Porque, desde 2007, estamos submetidos ao contrato do transporte metropolitano, que tem cláusulas que prevêem a caducidade desse contrato, e, até hoje, não vimos nenhum movimento dos órgãos para poder fiscalizar e pedir a revogação desse contrato absurdo com as empresas de ônibus. Então, gente... Então, gente, eu espero que essa audiência pública seja não só mais uma audiência em que falemos de uma linha ou de outra linha, para ser uma audiência que marca o momento em que vamos nos unir para, de fato, desmontar esse esquema de corrupção e de moer gente que está instaurado na região metropolitana de Belo Horizonte. Bom debate para todo mundo e vamos juntos, Macaé. Gente, então, nós vamos começar pela Marina de Oliveira Costa, que é a coordenadora do Mobiliza Região Metropolitana de BH. Boa tarde. Eu sou a Marina. Eu sou bibliotecária, moradora do Vale das Amendoeiras da região do Nacional e sou usuária do transporte público. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a população. Eu sei, nós sabemos que não é fácil participar. Então, vocês estão de parabéns, porque vocês estão vindo aqui e representando o povo. Em segundo lugar, eu quero agradecer a mesa nos nomes da Bela e da Macaé e da equipe dela, que deu o suporte para que essa audiência acontecesse e vão dar os encaminhamentos para nós. Gente, nós estamos aqui para clamar, e a palavra é clamor mesmo, que as instituições democráticas funcionem. Nós queremos aqui que dêem encaminhamento e que tenha resposta. O que é essa resposta? Chegar nas ruas o atendimento dos pedidos da população. Todo mundo sabe a realidade do transporte. Nós temos uma vasta documentação que nós vamos repassar à mesa, está nas reportagens, e vocês sabem no dia a dia que quem tem problema de mobilidade tem que ser carregado para entrar no ônibus, não tem elevador, não tem horário durante a semana. Foi reduzido em 50% várias linhas o quadro de horário durante a semana, sendo que você tem que esperar mais de duas horas, às vezes, para pegar um ônibus. Sábado e domingo e feriado? Não tem. Noturno, se você precisar, você tem que dormir na praça e voltar no outro dia, porque não tem ônibus, não. E nós ficamos assim... É um direito básico de ir e vir. Nós ficamos justificando que não temos ônibus para trabalhar, mas nós temos direito ao lazer, à cultura, à educação, sendo que quem mora mais longe tem a passagem mais cara, menos ônibus, às vezes, tem um rendimento menor. Então, a população mais frágil, nós mulheres também, sofre mais. Porque, se a gente está à noite e não tem ônibus, você tem que andar na BR, eles ainda ficam perguntando o que essa mulher está fazendo na rua essa hora. Como se a gente tivesse que justificar, mas a gente está retrabalhando mesmo, porque, para sair, a gente nem vai mais. Isso mesmo. Então, diante desse quadro que é ônibus quebrado ou quebrando, aquele freio que a gente não entende nada de ônibus e está vendo que o freio está no fim, está na lona. Se eu só bebi a tua cara e estou sabendo disso é porque o trem está feio. Não é? É aquele negócio. Outro dia, eu vi ônibus assim, com wi-fi. Lógico que a gente quer ir sentado, com ar-condicionado, com ônibus que poluem menos, com wi-fi, com aquele programa da tela e o texto, com tudo. Só que como é que eu vou usar o wi-fi? Só se eu for um lagartixa, pôr as mãozinhas e fazer assim com a linguinha. Não tem jeito. Parece piada com a gente. A gente quer tudo do bom e do melhor, porque nós merecemos, nós pagamos impostos e estamos cobrando um serviço que não é de graça. Não é justo que alguns lucrem. Não estou falando nem que isso não tem que ter lucro, mas a custa do sofrimento da população vai prestar um serviço, não deixa mais ninguém entrar, mas não faz o trem do jeito que... É dignidade, gente, que estamos pedindo. É o mínimo. Então, estamos pedindo, de imediato, a volta desse quadro de horário antes da pandemia e, a partir desse quadro, que seja melhorado para esperarmos menos e não ter superlotação, porque o quadro já era ruim, só piorou. Outra coisa, se os ônibus não têm condição de uso, nós queremos a renovação da frota. É renovação com ônibus menos poluente. E aqui, eu estou lá pedindo para o Nacional, que está aqui, minha base de apoio. Mas eu estou pedindo, e nós estamos pedindo em nome do coletivo, para toda a região metropolitana, porque, se o ônibus não tem condição de uso, não é para julgar em uma cidade lá do interior, porque vai morrer do mesmo jeito. Tem que melhorar para todo mundo. O Estado tem que melhorar a capital, Belo Horizonte, mas tem que melhorar para todo mundo. Não é só para alguns, não. Tem que ter esse excesso. Vai vestindo um santo, desvestindo outro. Não pode ser dessa forma. Nós estamos pedindo que o CEIFRA cumpra o papel dele. E aí, enquanto funcionária pública, não sei se vocês já ouviram falar que o Estado está fechando leito no IPCENG. Nós tivemos uma audiência pública aqui. E por que eu quero tocar nesse assunto? Estão sucateando as instituições públicas, estão privatizando o bem público e falando para a população que vocês vão ficar na melhor. Não vão, não, gente. Estão pegando o que é nosso, deixando na mão de algum. E, se o funcionário público de carreira, sem rabo preso com ninguém, não fiscalizar direitinho, e aí tem que ter concurso, tem que ter fiscal, tem que ter gente comprometida. Um interessado, um empresário fiscalizando o outro, eles fazem os combinados deles lá e quem se lasca é o povo. Então, tem que ter justiça nas relações. Então, gente, aí eu queria concluir que nós estamos cobrando essa resposta para todo mundo e nós queremos que dê os encaminhamentos e que essa resposta chegue para o povo na rua para não ficar só lamentação. Nós estamos trazendo aqui uma série de propostas e isso, no decorrer da audiência, as pessoas vão detalhar e complementar a fala, vocês também vão falar o que está acontecendo e o que nós merecemos, porque tem metrô, estou vendo os cartazes do metrô, mais para frente o pessoal vai lapidar mais essas propostas. Mas é isso, gente, nós estamos muito cansados nas redes sociais, em todo canto que você ouve falar, é muita lamentação. Está na hora de pararmos de sofrer, esse sofrimento aí, ele é opcional, porque ele tem condição de ser resolvido. Não resolve porque só privilegia quem já tem e não olha o lado de quem não tem. Isso não é justo, nós queremos a resposta. E vamos, dentro dessa audiência, tentar construir isso daí. Obrigada. Obrigada, Marina. Marina foi ali em cima. Nós vamos pedir, então, a todos os convidados para cinco minutos de fala, no máximo sete minutos, porque depois nós temos 20 pessoas inscritas. Então, nós vamos ser bem disciplinados para que todo mundo possa falar, está certo? Então, vou convidar agora a Maria Cláudia, que está participando conosco virtualmente. Maria Cláudia da Costa Franco, da Arcádia de Andrade, advogada e cientista social. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Maria Cláudia e, primeiramente, eu gostaria de participar, de agradecer, né, sobretudo, essa participação. Eu sou advogada, sou cientista social. Um grande abraço a Macaé e a Bela Em nome de quem eu cumprimento toda a mesa E também a todos os presentes E eu sempre gosto muito de observar quando a casa está cheia E quem são essas pessoas que estão enchendo a casa E como a Macaé trouxe aqui Muito claramente quem está dentro hoje Quem está ocupando é o povo E é nessa linha que eu gostaria de trazer a minha fala Porque eu sou advogada, sou cientista social Mas na verdade a minha fala Ela vai um pouco enraizada pelo fato de eu ser mãe E aí eu acredito que eu possa contribuir muito mais Para essa audiência Do que sobre observar os aspectos da minha profissão Então quando a gente tem essa estrutura de transporte Que não contempla, não contempla na integralidade A população Um transporte público que claramente está obsoleto Que atrasa, que não tem linha suficiente Que o espaço entre um ônibus e outro é muito grande E isso faz com que os alunos ou tenham que sair 10 minutos antes Ou esperar 40 minutos na linha Isso faz com que o trabalhador saia correndo do seu trabalho Ou tenha que ficar uma hora esperando Como aconteceu comigo Então quando a gente tem essa escassez Essa precarização do transporte Necessariamente a gente cria dentro da cidade Um instrumento de segregação Um instrumento que separa a população Separa a população trabalhadora Separa os estudantes Separa o usuário de linhas por motivos de saúde E acaba criando mais uma vez Mais um lugar grande de opressão De desigualdade E claro, como a Bela trouxe exemplos grandes Marina também trouxe Problemas de violência Isso porque Quando a gente obriga o trabalhador O estudante, a mãe O idoso a ficar duas, três horas Em razão do transporte coletivo Eu já fiquei quatro Tira dessa pessoa Qualquer possibilidade de lazer Qualquer possibilidade de esporte Qualquer possibilidade de qualidade de vida Eu costumo falar muito com os meus colegas O tanto que é importante a gente fazer vários nadas Aquela horinha que a gente está fazendo vários nadas E essa precarização do transporte Tira isso da gente E quando a Macaé fala do direito De viver a cidade De viver os espaços culturais De viver o lazer Eu me recordo muito de questões Que estão acontecendo aqui na minha cidade Eu sou de Postos de Caldas No sul de Minas E como que esse problema Ele acontece em todos os lugares Que nós vamos para discutir transporte público Que é justamente tirar o trabalhador Tirar a população que mora um pouco mais longe Tirar o estudante Desses espaços de cultura Do centro da cidade E da fruição da cidade E isso vai na contramão De tudo aquilo Que nós viemos construindo A partir do estatuto da cidade Que é justamente dar à população O direito de viver a cidade Na sua integralidade Quando eu vou trazer a minha experiência Enquanto mãe Andar com uma criança No transporte público Em Belo Horizonte É uma coisa É uma aventura É um turismo aventura Porque nós não sabemos Como que vai se dar Como que a gente vai chegar Se a gente vai conseguir chegar E aí eu vou falar De um lugar mais sensível ainda Uma mãe de uma criança PCD Onde os degraus não contemplam O passar da criança Onde é impossível subir Com uma criança no colo Onde passar com a criança E buscar um espaço seguro Para que não ocorra nenhum acidente Em razão da mobilidade reduzida E claramente O transporte público Hoje na região metropolitana Ele é apenas mais um não Que nós recebemos No nosso dia a dia Porque nós recebemos não Da calçada A gente recebe o não da escola A gente recebe o não no hospital A gente recebe o não Na ausência de medicamento A gente recebe o não Inclusive dos centros de reabilitação Então o transporte público Ele acaba virando Apenas mais um não Nas nossas vidas E isso tem que mudar Porque o transporte público Ele tem que ser Completamente o contrário disso O transporte público Ele tem que ser A ponte entre Quem constrói Quem enriquece Quem fomenta a cidade A cidade Somos nós que carregamos a cidade Somos nós que construímos Somos nós que prestamos os serviços Mas nós não temos direito A cidade E quando nós vemos Essa situação que acontece Em Belo Horizonte Que é muito, muito semelhante Salvaguardar das proporções As situações que acontecem Aqui na minha cidade A gente percebe Que nós estamos muito próximos Daquela música Do Zé Ramalho Que nós estamos construindo Mas a gente não pode chegar perto A gente não pode nem olhar De repente a gente está Construindo a cidade A gente está Enriquecendo a cidade Ou as pessoas que se entendem Como donos da cidade Mas a gente não está Podendo usufruir da cidade E isso é errado Está na hora Da gente entregar A cidade Para o povo Que a constrói Para o povo Que enriquece Eu gostaria de falar Muitas outras coisas De direito Mas como eu estou Aqui no sul de Minas Eu tenho convicção Que vocês têm muito mais A contribuir Para essa audiência Mas se eu puder Dar uma contribuição É que para toda E qualquer política pública De mobilidade urbana De transporte urbano Ela seja olhada Muito mais Para números de frotas Números de carros Para catraca Ou nunca catraca Para horários Para que antes De qualquer coisa A população Que vai utilizar Seja o protagonista Dessa transformação Quem usa Para onde E como É a partir daí Que o transporte público Vai ser Muito melhor utilizado E vai ser Um instrumento Para a modificação Da região metropolitana De Belo Horizonte Muito obrigada Pela participação Muito obrigada Maria Cláudia Espero que você possa Ficar conosco Obrigada pela sua presença Gente Vamos seguir aqui Vamos chamar o André Henrique de Brito Veloso Representante do movimento Tarifa Zero em BH Oi gente Boa tarde Todo mundo Queria agradecer O convite No nome das deputadas Macaé E Bela Então Vou tentar Falar em cinco minutos Eu juro Gente Meu nome é André Eu sou do movimento Tarifa Zero em BH Que é um movimento Que surgiu justamente Como decorrência Das jornadas de junho Das manifestações De junho de 2013 Em Belo Horizonte No Brasil como um todo E desde então Já são dez anos A gente está defendendo A política de tarifa zero No Brasil Quando a gente surgiu Eram doze cidades No Brasil Que tinham Ônibus gratuito Para todo mundo Quando o ano começou O ano de 2023 começou Eram cerca de 55 Hoje Dia 10 de agosto São 80 Cidades É uma onda Que está crescendo E que tem Mais de 3 milhões E 600 mil pessoas No Brasil Já sendo atendidas Por ela Depois a gente pode falar Um pouco mais Mas eu queria falar Da questão Por que isso está acontecendo Também Porque o sistema De transporte coletivo No Brasil Está em colapso Está em um colapso Que acontece desde a década De 90 Mas que esse colapso Se acelerou Todo mundo aqui Que pega ônibus Sabe Se acelerou Por causa da pandemia Os empresários De ônibus Que estão aí A Bela citou Por exemplo Rubens Lessa Que está desde a década De 80 A grande maioria deles Realmente surgiu Nessa época E se consolidou Nessa época São pessoas hoje Na casa de 70 60, 70 anos São a segunda geração De empresários Filhos daqueles Que na década de 50 Saíram, por exemplo Clésio Andrade Que foi vice-governador O pai dele Era carroceiro Em Juatuba E veio Comprou uma linha De ônibus aqui Depois virou caminhoneiro Depois virou dono De ônibus E foi Passou para o filho Que nasceu Dentro do ônibus E o Clésio Andrade Virou senador Vice-governador E presidente Por 26 anos Da Confederação Nacional De Transportes É contra esse tipo De poder econômico E político Que estamos lutando aqui Então não é pouca coisa O esforço Que estamos fazendo Não é contra interesses Pequenos É gente que tem Muito poder E nesse sentido Eu queria fazer Um pedido O superintendente De transporte Metropolitano Daqui Representando o Estado É preciso que o Estado Chegue no transporte coletivo Porque hoje O transporte metropolitano Ele é a cara do Zema Que é o liberalismo absoluto Entendeu? Ele é Justamente O transporte metropolitano Hoje É o liberalismo Mais barbárie de todos É que é o empresário Tomando conta Sem nenhuma regulação Sem nenhuma fiscalização Do Estado O DR Tem menos fiscais Para Minas Gerais Do que a BH Trans Tem para a cidade De Belo Horizonte Para a região metropolitana A gente pode conferir o dado Mas acho que são Oito fiscais É assim Os empresários Eles mandam e desmandam Fazem o que eles querem Sem o menor constrangimento Porque Quando eles forem multados É pior do que em Belo Horizonte Porque aqui em BH Eles pelo menos De vez em quando São multados E aí eles já devem Mais de 30 milhões Em multa Que eles nunca pagam Na região metropolitana E isso nem chega a acontecer Eles nem chegam a ser multados Então eles podem fazer O que eles querem Podem colocar catraca dupla Podem colocar fiscal Para dar porrada Podem Colocar o ônibus Caindo aos pedaços Podem cortar a linha Da janelada E isso não importa Então assim Acho que o nosso primeiro pedido É falar Estado Exista Para o transporte metropolitano Pegue a responsabilidade Do transporte metropolitano E para que isso aconteça É necessário vontade política Para decretar A caducidade do contrato Para cancelar esse contrato Que é um crime É uma coisa Inacreditável Uma concessão de 30 anos Começou em 2007 Vai acabar só em 2037 Rubens Lessa não vai estar vivo Ou os filhos dele Será que vão estar vivos Os grandes empresários Hoje vão estar vivos Para ver Que estavam em 2007 Que assinaram o contrato Vão estar vivos Para ver O fim dessa concessão É um latifúndio urbano Que deram para eles E isso não pode acontecer O único momento Que houve Alguma vontade política Por parte do Estado Para tentar retomar o transporte Foi na Metrobel Curiosamente na Metrobel Em 1982 Quando uma conjunção Muito bizarra de coisas O poder cidadão A vontade cidadã Conseguiu se manifestar No arranjo autoritário Esquisito que existia na época Mas que era pela pressão Justamente da abertura democrática E a Metrobel Que operou por sete anos De 80 A unificação do transporte Que operou de 82 Até 93 O Nilton Cardoso Acabou com a Metrobel em 87 Fez esse desfavor Mas a Metrobel Ela conseguiu unificar Física e tarifariamente O transporte metropolitano Na cidade Na região metropolitana De Belo Horizonte Então as linhas Primeiro Elas recebiam por quilômetro Então a gente não está pedindo Para que alguma coisa Muito nova aconteça A gente está pedindo Para que se olhe Uma experiência Que já deu certo Ou começou a dar certo Pelo menos Na década de 80 As linhas recebiam por quilômetro Havia integração física e tarifária Hoje Quem tem um cartão ótimo Não pode usar o cartão BH Bus Quem recebe vale de transporte No cartão ótimo Não consegue integrar Dentro da cidade Agora As empresas são integradas Porque elas são O mesmo quadro societário O Rubens Leste É dono de empresas Em Belo Horizonte Em Contagem Sabará Na região metropolitana Em Uberlândia Enfim Em Vespasiano Em Timóteo Em vários lugares Então assim Não é possível Que esse tipo de barbárie Continue acontecendo À custa Da vida Da saúde E da dignidade Da população Da região metropolitana Então para terminar Eu não consegui falar em cinco minutos Para terminar Eu vou pedir Diego Tem que revogar esse contrato Tem que fazer pagamento por quilômetro A região metropolitana Ao contrário de Belo Horizonte Tem muito espaço vazio É possível ter garagens públicas Controladas pelo Estado Sistema de bilhetagem eletrônica Controlado pelo Estado Público E assim Dinheiro Aporte de recursos Aumentar O pessoal A fiscalização O pessoal que opera E fiscaliza E faz a gestão do transporte Hoje A gente está só vendo O que é O empresário Quando ele está Solto Sem nenhuma fiscalização do Estado É isso que acontece É a gente morrendo É a gente sem condição De ter acesso A qualquer tipo de direito Na região metropolitana Obrigado Obrigada André Vou chamar agora O Francisco de Assis Maciel Presidente da Associação Dos Usuários De Transporte Coletivo De Belo Horizonte E região metropolitana Obrigado deputada Boa tarde a todas Todos e todos Aqui presentes E os telespectadores Saudar meus companheiros E minhas companheiras De luta Aqui na mesa Saudar em especial A deputada Macaé A deputada Bela Que tiveram A coragem De Propor Uma audiência Pública Constrangendo A própria casa Porque aqui não está A comissão de transporte Dessa casa Essa comissão Essa comissão É a comissão De assuntos municipais Presidida pelo Cristiano Silveira A comissão de transporte Dessa casa Sequer deve ter mandado Um bilhete De solidariedade A essa auxiliência Pública Porque é um próprio Enfrentamento De resistência Dentro da própria casa Macaé E Bela Precisam Do apoio Do movimento Social e popular Para continuar Essa luta Se não Vão morrer Na praia Então nós temos Que sair daqui Com o compromisso De reforçar Esses dois mandatos Para poder Termos Algumas vitórias Eu queria Dizer Que não existe Crise Na visão Da associação Dos usuários De transporte Coletivo Da grande BH O que existe É um projeto Em andamento De mercado Quando deveria existir Política pública De um direito social Garantido pela constituição Esse mercado É para lucro Como pode ter crise Em uma atividade Econômica Que não tem fiado Que a receita É antecipada Em quase 70 A 80% Por uso de cartão E por compra De vale-transporte Onde o consumidor No dia seguinte Está lá Obrigado A pegar Aquele ônibus Porque só pega Ônibus Quem é obrigado Ninguém pega ônibus Porque quer Se tiver como caminhar Se tiver como andar Uma bicicleta Se tiver uma carona Se tiver qualquer Alternativa Ninguém pega ônibus Só pega ônibus Obrigado Como que tem crise Num ramo da economia Onde não usa Sequer propaganda Porque não tem concorrência Vai me falar de crise Que crise é essa? Isso é um engodo É um projeto E esse projeto Envolve a Câmara Municipal Envolve as prefeituras E envolve os empresários Esses três Controlam e influenciam O Ministério Público Sim Cadê o Ministério Público Que está omisso A essa tragédia Social Que estão morrendo Pessoas No Barreiro Foi um acidente Que vitimou Oito pessoas De uma vez só Desde 2000 O 505 Desceu a Tupinambás Caiu dentro Do Ribeirão Arruda Várias vítimas Fatais Todo dia Se tem notícia De acidente Cadê o Tribunal De Contas Do Estado Então Esses três atores Têm esse projeto Que é o projeto Do lucro Dominam A imprensa Presta atenção No Jornal Da Itatiaia Minuto Do Transporte Sintran Tem 40 anos Que patrocina O Jornal Da Itatiaia Não cobrem As contradições Do setor Olha pessoal Pensa Numa situação Onde o crime Tomou conta Vocês lembram Da fila Do fura fila Da vacina Foram os empresários De onde Que fizeram Quem está presa A enfermeira A polícia federal Foi lá Por omissão Por sonegação De FGTS Depois Nada mais O Clésio Andrade Teve seis anos De prisão Decretada Só porque Prescreveu a pena Que ele não foi Para a cadeia Nós estamos lidando Com o crime Organizado Infelizmente Enquanto não Se enfrentar Por essa lógica Nós não Vamos quebrar isso E é preciso Discutir Urgentemente E audiências Como essa Nos dão a oportunidade De alertar Que Quantos cadáveres Serão necessários Para poder sensibilizar As autoridades Para poder sensibilizar O poder público O tribunal de contas O ministério público A cumprirem a sua função Porque nós não queremos Nada Gente Não estamos querendo Privilégio Nós estamos pedindo Aqui que eles Cumpram a lei Denilson Que está aqui Meu amigo Denilson Martins De Santa Luzia Sabe Que quem não Cumpre a lei É criminoso E tem que ser Tratado Como criminoso Os empresários Não cumprem O contrato Como que a Ceinfra Não Denuncia Esse contrato No próprio contrato Tem uma cláusula Que se não der Vem 95% De índice De qualidade Ele é caducado Ele já está caducado Então Eu acho Que os responsáveis Da Ceinfra Os gestores Devem chegar em casa E se Considerarem Os maiores Fracassados Tecnicamente Como dizer Que ele É responsável Por esse sistema De transporte coletivo Que mata As pessoas Diariamente Que tem assédio Sexual Dentro dos ônibus Que tem superlotação Descumprimento De quadro de horário Maus tratos Aos usuários Gente Nós não estamos Falando De privilégio Nós estamos Querendo Direitos Concluindo Dizer Que nós queremos Apenas Que se cumpra A lei É pedir Muito Teve uma licitação Tem um contrato Nem o licitação E nem o contrato Que eles mesmos Fizeram Eles não cumprem E aí Oito fiscais Para toda a região Metropolitana Para poder Fiscalizar Está de brincadeira Companheiros Firmes na luta Macaé E Bela Parabéns Pela iniciativa Contra com a UTC Nessa batalha Obrigado Obrigada Obrigada Chiquinho Maciel Gente Vamos lá Eu vou Pedir A Cristina Que está ali Gente Vou passar a palavra Para a Cristina Porque eu sei Que o movimento SOS Vagem das Flores Tem ainda Uma outra luta Para fazer Hoje Então vamos deixar A Cristina falar Por favor Obrigada Obrigada Macaé Obrigada Bela E boa tarde A todas Que estão aqui Eu sou a Cristina Faço parte do movimento SOS Vagem das Flores E discutir transporte Tem tudo a ver Com a discussão ambiental Mas eu não vou Me ater a essa questão Porque hoje Nós temos Uma série De demandas Então eu vou tentar Ficar mais Nessa questão Objetiva mesmo Do transporte Nós estamos Acompanhando Todas as audiências Do PDDI E o que A gente tem visto Nas oito audiências Que nós já participamos Que a questão Do transporte É recorrente Tem cidades Como Sarzedo Esmeraldas E Florestal Que não tem Transporte Municipal Lá é só Ônibus Que vem para Belo Horizonte Mesmo assim Não vem até o centro Eles têm que tomar Dois ônibus Para chegar Em Belo Horizonte Então as alternativas Para o transporte Metropolitano Elas precisam Estar no PDDI Essa é a oportunidade Que nós temos De colocar Todas as nossas Reivindicações E demandas No plano Diretor Metropolitano Que vai Ter que mudar A cara Do transporte Metropolitano Que é o caos O André Tem toda a razão É o caos Do caos O transporte Da região metropolitana De Belo Horizonte O plano de mobilidade Metropolitano E de ferrovias Já foi apresentado Já foi produzido Pelo governo E eu acho Que é importante A gente conhecer Esse projeto Conhecer esses projetos Até sugiro Para as deputadas Que organizem Uma reunião Com os movimentos Para os técnicos Da agência Venham aqui Para apresentar Para ver Se esses planos Nos atendem Ou não Nos atendem E, além disso Nós precisamos Começar a falar De quais investimentos São necessários Nós sabemos Que são bilhões Porque toda obra De infraestrutura De transporte São bilhões Mas quanto? Então, acho que é importante A gente começar a saber Porque tem um PAC Sendo iniciado No governo federal E, quando a gente Fala de bilhões Gente, é só mesmo No governo federal Onde a gente consegue Bilhões Para qualquer tipo De investimento Então, a gente precisa Começar a casar As lutas E ter a visão Do investimento O projeto de mobilidade Do governo atual É o famigerado Rodoanel Esse rodoanel Que nós já apresentamos Inúmeras vezes Toda a destruição Que ele vai causar Ambiental Social E também econômica Porque destrói As hortas Da região metropolitana Ele vai atender Apenas a mobilidade De carga Isso que é O maior absurdo Que a gente pode entender Qualquer projeto De mobilidade Da região metropolitana Precisa considerar A mobilidade Das pessoas Não é possível A gente pensar No caminhão Que atravessa o estado Para ir para outro estado Sendo que as pessoas Sendo que Fora Fora rodo-minério mesmo Sendo que as pessoas Não saem de casa E esse dado Está sendo apresentado No diagnóstico do PDDI Que o número De passageiros Diminuiu Mas claro que diminuiu Não tem dinheiro Para pagar passagem No preço que ela está Então por que Que esses 5 bilhões Que vão ser investidos Na construção do Rodoanel Não são investidos Para a ampliação do metrô Então fora Rodoanel E fora Zema Obrigada Cristina E eu vou ter que me retirar Porque nós estamos em Pacaité Tem uma audiência lá agora E lá é mineração Então vocês imaginam Que vai ser tensa também Força lá Cristina Força, muito obrigada Obrigada aí pelo apoio A gente segue junto aí na luta Vamos passar para Luana Silva Costa Que é consultora e articuladora Da Rede Imobilização Social Do Movimento Nossa BH Boa tarde Você está mais junto É gente Bom Vou primeiro agradecer Pedir licença para chegar aqui A primeira vez aqui Eu acho que é importante Pedir licença para as pessoas Que já passaram por aqui E abriu esse caminho Para que a gente pudesse Também somar a nossa voz aqui Agradecer Macaé e Bela Pela possibilidade de somar aqui com vocês De ter recebido esse convite Bom, gente Eu acho que o Chiquinho Ele acabou de dizer Chiquinho e André Principalmente As falas que me antecederam Falam muito dessa questão Desse transporte enquanto mercadoria Então, para complementar esse debate Eu queria trazer um pouquinho De um pensamento Que pesquisadores, ativistas Brasil afora têm defendido Que é a questão da mobilidade Que é racista A gente está falando De um processo De acesso à cidade Que é racialmente condicionado Eu também Enquanto pessoa preta Periférica e metropolitana Assim como muitas pessoas aqui Tem que atravessar Traca-atraca todos os dias Baldeação Tem que derivar de madrugada Porque o ônibus acaba Conver com o abuso Dentro do ônibus superlotado Ou então ver companheiras Convivendo com assédio Dentro desse espaço Então, a gente está falando De um modelo de transporte Um sistema de transporte Me arrisco dizer Em todos os lugares do Brasil Que bebe na fonte do racismo Que é estrutural Em nenhum momento Quando a gente debate transporte Nesse país A gente está falando De transporte enquanto direito A gente está falando De transporte enquanto mercadoria E para essa classe dominante Política E também para esses empresários As margens Essa dicotomia Que as nossas cidades vivem Pessoas brancas Ocupando o centro E pessoas pretas Ocupando as margens Essas margens Ainda são depósitos De uma massa negra Que ainda é considerada Enquanto escravizada Bom, se o ponto de partida é esse O que dirá, então, dos modais Dos instrumentos de locomoção E de transporte urbano Eles bebem nessa fonte De estruturação do racismo E eles retroalimentam a desigualdade Então, assim O ônibus é ruim Porque o que é transportado Não é considerado pessoa Não é considerado humano E, infelizmente, né, gente Essa questão da mobilidade racista Ela também está estabelecida Em outros níveis A gente pode trazer Primeiro esse que eu já falei Que é esse marcador Que é territorial Quando a passagem Ela é calculada Cobrar mais De quem mora mais longe Que sistema é esse? Onde estão essas pessoas, gente? Esse mais longe São os nossos lugares Que hoje ainda é reconhecido Como área preta Segregada nas cidades Depois tem um outro marcador Que é a coisa do fenótipo Porque a gente sabe Que esse racismo brasileiro Ele se estabelece A partir da nossa aparência Então, esse mecanismo De fazer uma leitura De traço corporal Isso ser um prejudicial No nosso deslocamento É um outro marcador Que é muito cruel A abordagem econômica também Eu acho que é uma outra questão É uma questão fundamental Que impede o acesso de pessoas A bens e serviços na cidade Não é à toa que a estratégia Das empresas, né, Francisco e André É superlotar o ônibus Só visam lucro Então, esse racismo, gente Que a gente tem debatido Nos últimos anos Com mais força Com mais expressão Ele também está colocado Nesse sistema de transporte Ele está institucionalizado Transportar algo nesse sistema hoje É o mesmo que transportar carga O modelo O sistema de transporte Público hoje no Brasil É o mesmo que está expresso No navio negreiro Não muda absolutamente nada Quanto mais pessoas entulhadas Mais lucro se obtém Porque se transporta mais Bom, além, né, gente Que acho que tem um quarto Acho que já falei quatro pontos aqui Deixa eu ver quanto tempo Um quarto marcador Acho que pode ser algo Que está completamente conectado Com o nosso sistema penal Que é o de controle dos corpos A gente sabe quem é o corpo controlado Nesse país A gente sempre soube Quem é esse corpo controlado Esse sistema, gente Ele tem raiz Nos desejos da branquitude De nos controlar, Macaé Não tem outra forma É por isso que o ônibus atrasa Não cumpre horário Não passa Os companheiros levantando bandeiras De que não tem ônibus Em algumas cidades Esse é um desejo fundamental Da branquitude brasileira De controlar o nosso ir e vir Sempre foi assim A polícia brasileira, em 1800 Ela foi criada para isso Para nos reprimir Reprimir quilombo E reprimir ajuntamento De pessoas pretas Então, quando a gente coloca Esse sistema conectado ao racismo De uma maneira institucionalizada Um instrumental de controle De corpos pretos A gente só pode estar falando De algo que é mercado E que não é direito E quando ele é só mercado Todas as questões Que o André e o Francisco colocam Só fazem fortalecer Esse sistema que é de mercadoria Porque você tem frota, garagem Tudo está na mão desses empresários Bilhetagem E o que gera lucro? É a gente pagar passagem Além de uma outra coisa Nesse sentido Que é assim Nada que se faça Nesse momento Pensando nesse sistema Beneficia o povo Beneficia a população A gente, inclusive, Tem um grande investimento no país Que é o que? É obra viária É construir viaduto Da noite para o dia Alguns até caem Belo Horizonte é mestre nisso Os viadutos caem Essa política de fomento ao automóvel Só prejudica as pessoas Todos os dias Cotidianamente Então, assim Existem estratégias? Existem estratégias Tem um pesquisador aqui Para dizer que há alternativa É preciso que o governo do Estado Se implique Nessas decisões Inclusive, fazendo garantir O que está escrito na Constituição O transporte é um direito social E esse lugar de mercadoria Não nos cabe mais A gente está defendendo aqui Quando a gente fala de transporte Enquanto direito A gente está defendendo vida E dignidade das pessoas Então, acho que é isso Fico à disposição Para contribuir com mais coisas Obrigada, Luana Gente, eu quero registrar a presença Da Maria Laura Menezes Assessora parlamentar da deputada federal Dandara Do Guilherme Tampieri Assessor parlamentar da deputada federal Duda Salabé E eu vi a Luana de Souza ali também Representando a deputada federal Dandara E a vereadora Moara Saboia Chegou aqui Daqui a pouco vai falar para nós também Vamos lá José Paulo da Silva Representante do Movimento de Comissão Transporte de Ribeirão das Neves É isso aí, galera Boa tarde a todos Eu vejo que esse momento dessa audiência aqui Ele é primordial Principalmente porque Bela e deputada Macaé Vocês, na verdade, provocaram Juntamente com os movimentos A erupção de um movimento Para trabalhar em prol da melhoria da vida das pessoas Gente, o transporte coletivo na região metropolitana É um caos E está acabando com a vida das pessoas Principalmente as cidades que rodeiam BH Nós somos 32 cidades na região metropolitana Onde a saúde do trabalhador, da trabalhadora E do ser humano como um todo Está sendo realmente jogada às traças Por quê? Tudo por causa, infelizmente, de uma infraestrutura mal organizada Uma infraestrutura que não atende a nossa população E eu quero atender duas situações aqui Eu sou de Ribeirão das Neves A gente tem lá uma comissão de transporte Que está aqui presente E também outros moradores Da região do Veneza Justi Nobres E a área central de Neves E dizer que as cidades que estão mais distantes Pagam as passagens mais caras E isso influi demais na vida do trabalhador Então as pessoas estão perdendo emprego Por causa do transporte coletivo As pessoas não estão tendo tempo Para levar os seus filhos para um simples parque Por causa do transporte coletivo Então, só para dar um dado aqui Quem está lá nas regiões mais distantes Principalmente de contagem, nova contagem Região do Nacional Que eu moro na divisa de município Na verdade, assim Gasta-se todo o seu dinheiro em função do transporte Que é mal organizado, mal gerenciado E a gente precisa urgentemente fazer com que essas coisas aconteçam E esse é o momento Então eu vou parar aqui no meu ponto aqui E agradecer não só aos deputados Como também a essa plenária Que vem de todas as cidades É isso mesmo que a gente tem que fazer Fazer com que os movimentos se organizem Juntamente com a Casa Legislativa Para fazer a questão pública acontecer Muito obrigado Obrigada, Zé Paulo Vou passar para a Maria Antonieta Pereira Presidente da Associação de Defesa da Natureza Boa tarde a todos Apesar de eu ser de uma associação que luta pela defesa do meio ambiente Nós acreditamos que o meio ambiente está profundamente impregnado De um transporte coletivo de péssima qualidade Então nós apoiamos essa luta Achamos que essa luta é extremamente válida E a gente participa da organização dessa luta E eu queria colocar Diante de todas as denúncias que já foram feitas E da presença aqui Principalmente, além das deputadas que estão nos apoiando Da CEINFRA Que é do governo do estado de Minas Gerais Eu queria propor o seguinte A primeira coisa é que a gente pensasse no controle social Do transporte público, metropolitano Por quê? Porque se o povo não controlar Se o povo não puder dar opinião Se o povo não puder ser um co-gestor desse transporte Vai continuar tudo do mesmo tamanho Nós sabemos muito bem Que o governo de Minas hoje Não está preocupado de forma alguma conosco Então, não adianta a gente só reclamar Eu acho que uma das reivindicações Do movimento metropolitano É formar um conselho estadual de transporte público Esse conselho já funcionou em 2013, mais ou menos Lá para trás, ele funcionou ou não? Ele foi proposto Na época da Anastasia E nunca saiu do papel Esse conselho tem que ser responsável Por planejamento, gestão, operação E fiscalização do transporte público Esse conselho pode ser formado Pela sociedade civil organizada Por gestores Por parlamentares Ou seja, é um conselho Em que todo mundo pode sentar Inclusive as empresas de ônibus Para discutir o que é bom para a comunidade Porque nós somos usuários Nós pagamos à vista O que a gente faz Quem anda de ônibus Paga à vista E para onde vai essa dinheirama? Todo dia tem prefeitura Botando dinheiro na mão das empresas de ônibus E por que o transporte não melhora? Pelo que já foi dito aqui Pega o dinheiro Isso é uma máfia Ou a gente se organiza todo mundo junto Ou não tem saída Outra coisa que a gente gostaria muito É que houvesse uma governança Interfederativa Que o transporte público Fosse discutido no município No Estado E na União Que houvesse a possibilidade Por exemplo No caso da região metropolitana De ampliar o metrô O metrô não polui O metrô transporta um monte de gente Ao mesmo tempo É uma condução muito mais rápida Barata Não tem engarrafamento Por que não melhora o metrô? Por que não expande o metrô? Agora, é caro? É Mas está resolvido Para o resto da vida Por isso tem que chamar O governo federal Para participar Por isso a gente está falando Nessa governança interfederativa Com dinheiro público Do governo federal Do governo estadual E dos municípios Vamos lutar Pela expansão do metrô O que Zema fez? Privatizou Está errado Nós temos que desprivatizar Esse metrô Porque o metrô Tem que ser do povo E não de uma empresa Outra coisa Que Zema está propondo Fazer o Rodoanel Gente, como Ambientalista Eu vou dizer para vocês uma coisa Nós fizemos um seminário Na UFMG Eu sou professora aposentada De lá da UFMG Nós fizemos um seminário Em que nós discutimos o seguinte Minas tem o quadrilátero Ferrífero Debaixo desse quadrilátero Ferrífero Que é basicamente A região metropolitana Tem o quadrilátero Aquifero Por quê? Porque o minério de ferro É poroso Ele é igual a esponja Cheio de buraquinho A água da chuva cai Passa dentro dele E fica lá no fundão A proposta Nós aqui em Minas Nós somos uma espécie De caixa d'água do Brasil Não é só o São Francisco Que leva a água para o Nordeste Não Tem um monte de outros Pequenos Corregos Rios Lagoas E etc Que estão ajudando a abastecer Então o que acontece Se a proposta de Zema É perfurar montanhas Da região metropolitana Para construir Esse famigerado rodoanel Ao perfurar Vai atingir Esse quadrilátero Aquifero Que está debaixo Das nossas montanhas Nós vamos perder Não é só o minério de ferro Não Nós vamos perder também a água Se isso for feito Esse corredor Porque vai atravessar a montanha Dentro desse túnel Vai minar a água Constantemente Chover Constantemente Essa proposta É Genocida Essa proposta É Ecocida Essa proposta É uma proposta Absurda Para servir a quem? A Vale do Rio Doce Que já é dona De toda a rede Ferroviária De Minas Praticamente Então uma outra proposta Nossa Rodoanel Não Por que não pega A malha ferroviária De Minas E levanta Essa malha Ferroviária Por que Por que ela foi desativada? Eu sou mais velha Do que muitos Docesa Eu lembro Que na minha juventude A gente pegava Trem de ferro Para ir em várias Cidades de Minas E isso Era uma viagem Confortável Mais lenta Mas era uma viagem Sem poluição Transporta um monte De gente ao mesmo tempo Tem estrada de ferro Por tudo quanto É canto Em Minas Gerais Por que não reativa Essa estrada de ferro? Vai construir Essa porcaria Do Rodoanel Para quê? Para acabar Com a nossa água Vai detonar A vargem das flores Por exemplo De contagem Que abastece A região metropolitana Então, gente É tudo suicídio É loucura Ou a gente Bota a ordem Na casa mineira Ou não sei O que vai ser Dos mineiros Então, o que a gente Propõe? Ampliação do metrô Servindo especialmente A periferia Da região metropolitana De BH Restauração Da malha ferroviária De Minas Gerais Governança Interfederativa Pegar dinheiro Do Estado Pegar dinheiro Da União Para refazer Malha ferroviária Para expandir O metrô E Imediatamente Criar uma comissão Que eu até Estive conversando Um pouco Com a deputada Para a gente Criar uma comissão Formada Por usuários Se as empresas Quiserem Vem também Gestores Governo Do Estado Governos Municipais Para a gente Discutir o transporte Público E decidir Junto Para que eles Escutem A tristeza A reclamação Do povo É isso, gente Obrigada Vou pedir uma parte Para a Macaé Bom Só para dizer Que as propostas De vocês Estão sendo transformadas Em requerimentos Que nós duas Estamos assinando Não é Macaé? Então A proposta da Cristina De que seja feita Uma audiência pública Para discutir O plano metropolitano De mobilidade Já foi feita Então Esse pedido A gente já teve Agora Em relação Ao seu pedido De que houvesse Uma comissão Um conselho O André Veloso Resgatou aqui A ata de uma reunião Em que estivemos juntos Não é André? De 9 de julho De 2013 Foi uma reunião No auge Das manifestações De 2013 Com o governador Antônio Anastasia E aqui você tem As reivindicações Do movimento Em 2013, Macaé Que coloca Que eram objetivos A integração tarifária Metropolitana O tema do passe livre E a mudança Da composição E competência Do conselho estadual De transporte A gente tem Um conselho estadual De transporte Em que participam Governo Participa a polícia Participam municípios Mas não participa O povo Isso E com o objetivo De transformar Esse conselho Num conselho tripartite Com a presença Da sociedade civil Como fruto também Da luta Foi apresentado Em 2015 Um projeto de lei Ainda pela Anastasia Para mudar A conformação Do conselho A triste notícia Macaé É que em 2015 Esse projeto Foi simplesmente Arquivado Então Nós Como deputadas Não podemos pedir O desarquivamento De um projeto Que é de iniciativa Do executivo Mas eu sugiro Que a gente faça Um requerimento Para que o executivo Desarquive esse projeto Porque de fato Não haverá Transporte metropolitano De qualidade Sem a presença Da população Que é usuária Do transporte Principal interessada Então peço A assessoria também Que elabore Esse requerimento Para que a gente Possa Assiná-lo conjuntamente Gente Eu quero registrar A presença também Do irmão Josué Vereador de Vespasiano Obrigada pela presença Vamos lá gente Marcelo Henrique Chaves Mobiliza Região Metropolitana De BH Representante De Esmeraldas Boa tarde Boa tarde Gostaria de agradecer A todos aqui presentes A casa está cheia Está bonita Meu nome é Marcelo Henrique Sou lá de Esmeraldas Venho agradecer Também a mesa A pessoa da deputada Mecaé Da Bela E agradecer Por essa oportunidade De fala E todos aqui presentes Eu vou falar Mais precisamente Da cidade de Esmeraldas Que é onde eu resido E comecei a fazer parte Do movimento Mobiliza Há uns dois meses A convite Do Carlos Lá do Santa Cecília Então gostaria De mandar um abraço Para o Carlos Do Santa Cecília Que me convidou Para fazer parte Do movimento Gostaria De mais alguém De mais alguém Vocês me perdoem Por favor E eu gostaria De começar A minha fala Aqui Na verdade Dando um alerta E um puxão De orelha No nosso governador Zema Porque Esmeraldas Faz parte Da região metropolitana E ela precisa Ser lembrada Então nós precisamos De um transporte Coletivo digno Que faça O transporte digno Dos moradores De Esmeraldas Que a maioria Trabalham fora Principalmente Faz esse tráfego Todos os dias Vindo para Belo Horizonte Para trabalhar E gostaria também Não poderia De puxar a orelha Aqui Do prefeito Da nossa cidade O prefeito Marcelo Nonato Eu gostaria Prefeito Que o senhor Olhasse Com mais Um olhar Mais digno Para o cidadão E que Ressurgisse Umas ideias No seu governo Para poder Dar mais Qualidade De vida Ao cidadão Esmeraldense Em relação Ao nosso Transporte público Temos um ônibus Municipal Que não atende Os anseios Do cidadão Esmeraldense Então Para poder Não estender Muito a minha fala Eu anotei Algumas coisinhas Aqui Só para poder Não estar Esquecendo E pontuando Aqui nessa audiência Pública de hoje Nós tivemos Uma audiência Pública Realizada em Esmeraldas Na Câmara Dos Vereadores E eu gostaria De parabenizar Essa audiência Que foi realizada Lá na Câmara Dos Vereadores Uma audiência Maravilhosa Que foi discutida Vários assuntos Eu vou resumir Aqui um pouco E lá foi falado A respeito Do tarifa zero E eu vi Uma certa Ignorância Da nossa gestão Em relação A tarifa zero Falando que não é possível Então Eu gostaria De umas ideias Novas Que ressurgissem Em nosso gestor Municipal Umas ideias Novas Para atender O anseio Da nossa população Que não dá Para colocar A tarifa zero De segunda A sexta Ou a semana toda Mas que colocassem Um sábado A um domingo Para começar Para poder estar Atendendo a nossa população Gostaria também De falar A respeito Do retorno Dos ônibus O ônibus Nós até colocamos O cartaz ali Temos aqui O ônibus 6573 E o ônibus 6572 Que foram Tirados No período De pandemia Esses ônibus Foram tirados No final De semana Tiraram Esses dois ônibus E colocaram Um só O 6574 Se eu não me engano É o conhecido Como X-tudo E isso vem Massacrando A população Esmeraldense Eu falo Especificado De uma forma Específica Que atende A região Lá da 040 Então assim O pessoal Tem clamado Muito Tem sofrido Muito Então eu gostaria Muito De É o Diego Que representa aqui O Seinfra Não é isso? Superintendente De transporte Isso Eu gostaria De um olhar Para a nossa região Lá E para poder resolver Essa situação E voltar à normalidade No final de semana Colocando o 6573 E o 6572 Para atender A nossa população Gostaria também De deixar registrado Aqui nessa reunião Nós que moramos Lá na região Da 040 Só para vocês Poderem compreender Um pouquinho A região da 040 Eu falo Distrito de Melo Viana Distrito de Andiroba Vale do Bom Jesus Santa Cecília Alexandria São Pedro A gente conhece Assim mais Como região da 040 Esmeraldas É muito grande Se não me engano É o segundo Maior município De Minas Gerais Só que ele tem povoados Então assim É um município Muito Uma situação Muito característica Então eu gostaria De um olhar Mais respeitoso A esse direito Constitucional De nós Como cidadãos Esmeraldenses Então O QR Code Do Movimento Mobiliza Está colado na parede E eu peço a vocês Que façam a leitura Desse QR Code Poderem estar entrando No nosso grupo Do WhatsApp E estar acompanhando A nossa luta diária Então novamente Eu venho agradecer A Macaé Que eu não conhecia Pessoalmente E nem a Bela E estou apaixonado Com a força Que vocês têm dado Ao movimento E essa oportunidade De fala Muito obrigado mesmo Uma boa tarde a todos Boa tarde Gente Eu vou convidar A vereadora Moara Saboia Que também está apoiando Essa luta Estava fazendo um trabalho Eu estava acompanhando A rede social Moara Porque agora A gente tem um tal De Instagram Que é um fofoqueiro A gente fica sabendo De tudo O que está acontecendo É, então assim Gente, boa noite A todos e todas Cumprimentar As nossas deputadas É boa tarde Falta dez minutos Falta dez minutos Já estou adiantada Estou meio acelerada hoje Inclusive pedir desculpa Pelo atraso E também já pedir desculpa Porque eu vou ter que sair antes Mas a nossa turma Vai seguir aqui acompanhando Mas acho que todo mundo Que luta muito Sabe que A gente que está lá No dia a dia Na luta A gente também quer Estar no dia da conquista E hoje Contagem vai lançar Um programa De regularização fundiária E eu sei que todo mundo Da região metropolitana Sabe o que significa isso Para os nossos bairros E para as nossas vidas Então vão ser mais de 13 mil Famílias que vão ser regularizadas Então nós que ficamos lá Esses dois anos e meio Enchendo o saco Queremos também lá Estar para aplaudir Para comemorar com a população Mas cumprimentar As nossas deputadas A Bela e a Macaé Por terem recebido Essas demandas Essa porta que para nós É tão central E dizer, gente Que eu fui no caminho também Ouvindo através da TV Assembleia A fala de vocês Ouvir da Antonieta Do Zé Paulo Aqui pessoalmente Do Marcelo Eu quase que falei Ah, nem preciso ir, gente Que nós Que somos do movimento social Que nós que estamos nessa luta Já sabemos qual é a receita Sabemos que o ônibus está caro Já cansamos de ouvir O quão o transporte público É ineficiente Fomos às reuniões Do PPDI Que estão acontecendo Aqui na região metropolitana E tivemos que ouvir Que o número de passageiros Diminuiu Mas diminuiu por quê? Quem pode Não usa mais O transporte público Na região metropolitana De Belo Horizonte Vocês estão brincando Sobre a ação Que a gente fez no mandato De ir dentro dos ônibus Para divulgar Gente, talvez Essas são as ações mais caras Que a gente fez no mandato Porque cada ônibus Custa R$ 7,20 R$ 8,50 R$ 11,00 E aí cada vez Que a gente entrava Entrava em dupla A gente entregava R$ 10,00 R$ 20,00 E não recebia Praticamente nada De troco Todo mundo aqui Já ouviu a história Como a história Do bairro dos meus pais Que no domingo Tem três saídas De ônibus Por dia E que as pessoas Não conseguem Nem ir na igreja Ou em outro bairro Porque se for Não pode voltar Todo mundo Todos nós Que somos mulheres Sabemos o que significa O transporte público Para a nossa vida E para a nossa segurança Sabemos nós também Que às vezes Não adianta popularizar A universidade Se a nossa juventude Negra Pobre Periférica Não vai conseguir estudar Porque não tem ônibus Para ir Para voltar Ou porque não vai conseguir Estudar Porque não consegue Pagar a passagem Mas isso tudo Que eu falei aqui Todo mundo já falou Antes de mim Todo mundo aqui Já cansou de ouvir Então que bom Que o governo do estado Está aqui hoje E a gente gostaria muito Sem dúvida nenhuma Não é Maria Antonieta Que as empresas Também tivessem Para ouvir E debater junto conosco A Assembleia de Minas Fez no ano passado Também uma audiência Em contagem Uma audiência lotada Uma audiência Com as mesmas reclamações Também De que os ônibus Foram cortados Durante a pandemia E até hoje Não voltaram Que os ônibus Estão velhos E a partir disso A prefeitura de contagem Assim como várias Outras prefeituras Também deu subsídio Para as empresas A partir de um acordo Que iriam aumentar O número de viagens E que iriam renovar A frota Quase todas as empresas Estão cumprindo esse acordo Agora cadê a turma Do Ressaca Nacional Adivinha quem não está Cumprindo o acordo É Prão Simão Prão Simão A única empresa Que não está cumprindo O acordo E que agora A nossa luta na Câmara Que ela comece a ser multada Para que ela possa deixar De prestar esse serviço Que ela já não vem Prestando há muito tempo Nós já cansamos de falar Que nós estamos de uma região Metropolitana Com uma malha ferroviária Que atinge 32 municípios E que é usada Somente para escoar minério Isso mesmo E que nós já temos essa solução Por que não usar essa malha Que já existe Já cansamos de falar Que não dá para a gente pensar As nossas cidades De forma desintegrada Não dá para Belo Horizonte Pensar sozinho Em contagem Em contagem 70% dos ônibus Que transportam Os moradores São de cuidado Do governo do Estado Então por mais esforços Que a partir do município A gente consiga fazer Não vai resolver A vida de metade Da nossa população E sem dúvida nenhuma As coisas que eu tinha Anotado aqui Que tem a ver Com a participação social É o nosso caminho Então hoje Ter na Assembleia Essa parceria Por fim Um dos nossos pedidos Para a Prefeitura de Contagem Foi que fosse feito um estudo Para saber quanto custa O nosso transporte Porque toda vez Que a gente senta na mesa Para debater A empresa fala Que está faltando dinheiro Que está caro Mas quem faz a conta É quem vai receber o dinheiro Óbvio Que está sempre faltando Óbvio Que vai estar sempre caro Lá em Contagem A gente começou a fazer E por que Que a gente paga o transporte Por pessoa Se o ônibus andar Com 10 Com 50 Com 100 Com 150 Ele gasta mesmo tanto Mas ele arrecada De forma muito diferente Então esse modal também Essa forma de cobrança Tem que ser repensada E parabenizar também Os movimentos sociais A luta de transporte De Belo Horizonte Que tem dado um show Para a gente Sobre mobilização E sobre como apresentar Pautas de fato Que sejam eficientes Então é muito bom A gente ter hoje A Assembleia como parceira É muito bom Acontecer essa audiência Mas nós que estamos aqui Já sabemos caminhos Para a solução Do transporte público Na região metropolitana Agora nós queremos saber O governo do Estado Vai nos ouvir? As empresas vão ser chamadas Só para receber subsídio Ou para também Serem cobradas Pelo péssimo atendimento Que tem dado? E sem dúvida nenhuma O transporte público Tem a ver com a nossa saúde Tem a ver com a nossa educação Tem a ver com a nossa segurança Tem a ver com o nosso acesso Ao trabalho digno E tem a ver também Com o nosso acesso ao lazer Então parabéns pela iniciativa E sem dúvida nenhuma Vi que também tem Um vereador de Esmeraldas Aqui, não é? De outra cidade Nós que estamos ali Na base, no dia a dia Precisamos estar juntos De Vespasiano De Vespasiano, desculpa Com as nossas deputadas Para a gente conseguir cobrar Do poder público E de fato resolver Essa questão Do transporte público Na região metropolitana Obrigada Muito bem Obrigada, Moara Gente, antes de passar para o Diego Vou só fazer uma chamadinha Porque eu queria falar As cidades que estão aqui Para as pessoas se manifestarem Não é bom? Então vamos lá Vocês vão me lembrando, tá? Vespasiano Ribeirão das Neves Contagem Ibirité Belo Horizonte Faltou alguém? Esmeraldas Esmeraldas Betim Betim Santa Luzia Itaguara Muito bem Gente, o pessoal de Florestal Também mandou recado Tem muita gente aqui Também como emissário De outros municípios Nosso movimento Vai só crescer Então vou passar agora Para o Diego Pessoa Santos Superintendente de Transporte Intermunicipal E metropolitano Da Secretaria de Estado De Infraestrutura e Mobilidade Representando Rodrigo Rodrigues Tavares Diretor-geral Do Departamento de Edificações Estradas e Rodagens Do Estado de Minas Gerais Sim, gente O nome é grande É sim Podia A presença Podia ser grande Assim também Sim Bom, boa tarde A todos e todas Boa tarde Cumprimentar o pessoal Da mesa aqui Nas pessoas Das deputadas Macaé E Ibela Eu sou o Diego Eu sou servidor efetivo Do Estado E atualmente Ocupo o cargo De superintendente De transporte Intermunicipal E metropolitano Na CEINFRA Então estou aqui Representando O secretário Pedro Bruno Da CEINFRA E também O diretor-geral Do DR Rodrigo Tavares Então agradecer A oportunidade De estar aqui Na Casa do Povo Para discutir Um tema Muito relevante A gente chegou Na gestão Tem seis meses Que eu estou Como superintendente Que a gente chegou junto Com o subsecretário Secretário Eu já estava aguardando Esse convite Para vir aqui Discutir o transporte Porque também É o nosso dia a dia E que é um dia a dia Muito desafiador Eu acho que Todos os problemas Aqui Que vocês relataram É algo Que não vem de agora Que já vem de um tempo E que requer Ações estruturantes Como bem colocaram Várias pessoas Aqui E a gente Na CEINFRA Está no momento De transição Então A reforma administrativa Criou dentro da CEINFRA Uma outra subsecretaria Para cuidar de transportes Então hoje Nós temos duas subsecretarias Então a gente tem A subsecretaria De transportes E mobilidade Que vai cuidar Do planejamento Da política Da implementação E da avaliação Da política E foi criada Outra subsecretaria Que terá o foco Na regulação Do serviço Que vai ser responsável Pela regulação Pela operação E pela fiscalização Junto ao DR Isso tudo dentro da CEINFRA E que se pretende Ser um embrião De uma futura agência reguladora Então um teste Que existe essa intenção De se criar Uma agência reguladora De transportes Do estado de Minas Gerais Para que a gente tenha Um foco mais específico Para a regulação Para a fiscalização Para fazer o estado Presente Nesse setor Então isso Na verdade É um grande pontapé De um primeiro foco Que a gente tem Que é esse arcabouço regulatório Então a gente tem Uma estruturação Para regular o contrato Uma melhor estruturação Para fazer a fiscalização Para a gente Remodelar o contrato Que de fato O contrato tem algumas Na verdade Muitas falhas Então a gente precisa Ter essa regulação Alinhamento de incentivos Atualizar o nosso Regulamento Do serviço De transporte coletivo Que é um decreto Estadual de 2007 Também Então um pouco Desatualizado E que grande parte Do que acontece hoje Também se reflete Esse decreto Então a gente tem Uma estratégia De curto, médio e longo prazo Nos últimos tempos A gente Nas últimas semanas A gente intensificou As fiscalizações Na medida do que a gente consegue Então a gente tem feito Fiscalizações semanais Nos terminais E tem tido Um resultado E que a gente pôde Constatar de fato O quão A situação do transporte O quanto que precisa melhorar Eu não quero me estender muito Nessa minha primeira fala Porque eu imagino Que a gente vai ter um espaço Para cada um falar E a gente responde Já que Já foram citados Vários assuntos aqui Então integração Fiscalização Governança Financiamento A frota A regulação Planejamento Metrô Pode de horário Então são muitos assuntos E eu espero que Estou aqui Com muita humildade Para ouvir vocês E tentar responder Na medida que eu consigo A resposta E o que essa infra Está pensando Para o transporte Para a gente melhorar Então é isso Obrigado Vou pedir aqui Para a Macaé Macaé Porque Que responda Algumas perguntas Que eu acho Que foram levantadas Aqui na nossa Audiência pública Acho que Uma pergunta É sobre a fiscalização Do contrato E a aplicação De multas Foi falado Que o Estado Não tem Tido Nenhuma participação Na fiscalização Das empresas De ônibus Então a gente Queria Por favor Que você passasse O cenário Do número de fiscais As multas aplicadas Como que esse sistema Tem funcionado Ou mesmo Fizesse a autocrítica De que não tem funcionado Se for o caso Esse Então Primeira coisa Em relação a isso A segunda questão Que diz respeito A primeira também É se vocês Estão verificando Se as cláusulas Do contrato Estão sendo cumpridas Porque Como foi bem Colocado aqui Se elas não estão Sendo cumpridas As medidas Têm que ser tomadas E que pode levar Inclusive A um encerramento Prematuro Precoce Prematuro Precoce Não Na verdade Está demorando Para encerrar Já vai tarde O contrato Então Essa seria A segunda pergunta A terceira pergunta Que também está relacionada A essa É que no contrato Prevê o seguinte A cláusula do contrato 13.2 Ela prevê Que no final Do 15º ano De contrato Que é agora Macaé É agora Será calculada A média Aritmétrica Das avaliações Anuais Da empresa Ou consórcio De empresas E caso Não atendido O percentual Mínimo Previsto No item 12.8 Poderá ser Declarada A caducidade Do contrato Mediante Processo Administrativo Conforme Estabelecido No item 18.8 17.8 Desse contrato E realizada A nova solicitação Ou seja Nós estamos justamente No momento Em que o contrato Falava Que a gente Deveria ter Um balanço Sobre se o contrato Está sendo cumprido Ou não está E aí Eu gostaria De saber Se houve Aditorias Se existe Algum procedimento Interno Para verificar Essas questões E a última É em relação Ao conselho Estadual A gente tem Aqui A lista De quem participa Do conselho Estadual Basicamente São os sindicatos Patronais Sintrans Sindipaz Além Dos setores Do governo Se existe Alguma Previsão De retomada De um projeto Para que a sociedade Civil Tenha participação No conselho Então São essas Quatro perguntas Que eu queria Ver respondidas Então Muito bem O primeiro Item Eu posso tirar? Posso tirar? Então pessoal O primeiro item Sobre Fiscalização Até De janeiro A julho Foram Realizadas Mil Vistorias Em veículos Então A nossa frota É 2.400 Veículos Então De janeiro A julho A gente já Vistoriou Mil veículos Dos quais 30% Foram reprovados E aí Quando há Reprovação As concessionárias São obrigadas A corrigir Fazer uma nova Vistoria E então Colocar o carro Mil Mil e mil Quebrados De toda a região Dos ônibus Que fazem o transporte Metropolitano Então De todos A gente não faz As vistorias De transporte Municipal Se a gente Seguir a média Ao final do ano 80% Da frota Terá sido Vistoriada De fiscal Hoje o DR Tem Oito fiscais Para a região Metropolitana De fato É um número Pequeno E aí a gente tem Uma seguinte questão A situação fiscal Do estado Ela não é Das mais confortáveis Nós estamos No limite Prudencial Da lei De responsabilidade fiscal O que impede A realização De concurso Para áreas Que não Saúde Educação E segurança Então Esse é um cenário Mas isso Não tem Impedido Que a gente Tome Ações Para tentar Suprir Essa falta Então Uma delas Que a gente Pode citar É o RMBH Fiscaliza Então É um programa Onde a gente Faz acordos De cooperação Com os municípios Para que eles Possam Também Fiscalizar Os ônibus Metropolitanos Então Nesse acordo A gente Já tem Os municípios De contagem Então Três semanas Atrás A gente Fez uma fiscalização Na estação Eldorado A Transcom Estava com a gente Sarzedo Caiterra Rapose Brité Neves Nova Lima E Capim Branco E a gente Tem conversado Muito com a Prefeitura De Belo Horizonte Para fazer Um convênio De cooperação E de integração De governança Interfederativa No qual Eles também Poderiam Nos auxiliar Nessa fiscalização A gente Tem também Trabalhado Pela revisão Do regulamento E aí O regulamento É o que estabelece Uma série de regras Para o transporte Para a gente Facilitar A operação E a fiscalização Com tecnologia Então Por exemplo Nós fizemos Recentemente A concessão Da gestão Dos terminais Metropolitanos No qual Pretendem Instalar Câmeras Que conseguem Fazer Fiscalização Automaticamente Mas a gente Precisa De uma revisão Regulamentar Para fazer isso E ainda Tem toda Essa iniciativa Da criação Da subsecretaria De regulação Que a gente Entende Que a partir Do momento Que isso se torne Uma agência Reguladora O arcabouço Regulatório Nesse serviço Ele vai ganhar Uma qualidade Porque a gente Vai ter um órgão Específico Para isso Para ficar atento A todas Essas questões E de janeiro A julho Foram emitidos 1.500 autos De infração No sistema Metropolitano Números aproximados 1.500 autos De infração Então De fiscalização Basicamente É isso A gente tem feito Fiscalizações Semanais Em diversos Terminais E pontos De De chegada Os PCs Então é isso Sobre o segundo ponto Do contrato Nós estamos atentos Às cláusulas De contrato Então de fato Existe essa cláusula Em que Existem indicadores Para serem acompanhados Nesses contratos E nós estamos Finalizando A análise Desses indicadores Então a gente tem que pegar O histórico De 15 anos De contrato O contrato Começou em março De 2008 Então 30 anos Ele vence em março De 2038 Com essa Análise Que a deputada Colocou E sobre o Conselho de Transporte O 15º ano É agora É É É da licitação Foi ano passado Exatamente E sobre o Conselho de Transporte Eu acho que vale a pena A gente relembrar Uma outra instância De participação Que é São indicadores Que são monitorados Pela CEINFRA Então o contrato Determina quais são Os indicadores A CEINFRA Ano a ano Faz essa apuração E a gente está Fechando essa apuração Então Podemos pedir um requerimento Porque nós queremos Saber os indicadores Claro Os indicadores Já estão no contrato E qual é a avaliação Deles nesses últimos 15 anos Porque deve faltar Só o desse ano Está pronto Rapidinho Desculpa Não só a avaliação Se eu puder sugerir Para as deputadas Mas também Os índices Tipo assim Não só o indicador Calculado Mas o que balizou O cálculo Entendeu Toda a base De dados Porque Chegar com O índice lá Sem saber Os valores Originais Que vieram A efetivar O indicador É difícil Eu tenho uma pergunta Aqui que veio Na minha fala O seguinte A volta dos horários De antes da pandemia Que a gente recebe Uma resposta técnica Que não tem demanda E a partir de uma cidade De uma região Que a gente conhece Que é o nacional Que brotou morador Cresceu lá Duplicou o lugar Nós sabemos Que tem demanda Eu queria provocar A volta dos horários E como é que vocês estão Medindo essa demanda Porque essa região Nós temos certeza Não tem gente Que tem Não tem mais gente lá E a gente está indo Até no teto E aí responde Que não tem demanda A gente quer que volte Os horários De antes da pandemia E ver como é que vocês Estão medindo isso daí Tá Antes de responder Sua pergunta Deixa eu só Fechar o último ponto Que a deputada Bela Colocou Do conselho E eu gostaria De chamar a atenção Para outra instância Até o André Veloso Conhece muito bem Que é o conselho Deliberativo Da região metropolitana Que não é específico Para o transporte Mas ele tem poder De deliberação Sobre funções públicas De interesse comum Das quais O transporte Metropolitano Faz parte Esse conselho Ele é composto Por membros do Estado Da Assembleia BH, Betim e Contagem Com cadeiras cativas Os outros municípios Da região metropolitana São eleitos Na conferência metropolitana A cada dois anos Inclusive Esse ano É ano de conferência E também Duas cadeiras Para a sociedade civil Que também É eleita Em Conferência E Associado A esse Conselho Que ele é Deliberativo Existe o próprio Comitê de mobilidade Que é uma instância De participação No que Assuntos mais técnicos São debatidos Mas que A participação Ela é ampla Não há Nenhuma Representatividade Nada Não precisa ser Eleito Nem nada Representando algum movimento Já poderia participar E que é um instrumento Que eu julgo Muito importante Que a gente poderia Atuar melhor Sobre o CT A gente não tem No momento Nenhuma Proposta De alteração Mas a gente Pretende Rever Processos Relacionados A ele Uma vez Que é uma Das instâncias Que julga Recursos De multas E outras Questões Também Então é algo Que a gente Também identificou Que precisa ser Trabalhado Sobre o quadro De horário Pré-pandemia E aí É uma 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 questão Estrutural Não é simplesmente Vamos voltar Ao quadro de horário Do ponto de vista Técnico e do gestor Por quê? Então hoje A gente tem um sistema Que é financiado Pela tarifa Que os usuários pagam E aí é um ciclo conhecido Que tem levado A queda de demanda Já há algum tempo E então O que significa Que todo o custo Do sistema É refletido No reajuste tarifário Então A parte técnica A área técnica Ela sempre tem Que equilibrar A oferta Com a demanda Então a resposta Que a gente Não tem A demanda Para isso É por quê? Porque se a gente Aumenta o número De viagens No sistema Da forma como está Isso vai ser refletido No reajuste tarifário No ano seguinte Então A gente monitora É É Então A gente É Mais 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 A gente A gente Tapa Uma Passagem A gente Tapa 15 Minutos Então Então A gente Então, a gente faz esse monitoramento via o sistema de bilhetagem eletrônica. O que vai falar é o carregamento do ônibus. E aí eu acho que a gente precisa também diferenciar o horário de pico do fora-pico. E aí, quando a gente faz essa análise de equilíbrio, a gente precisa olhar o sistema inteiro. Nos casos que a gente identifica que, de fato, tem uma superlotação, a gente acrescenta um horário a mais. Então, é importante sempre estar fazendo esse questionamento, os técnicos pegam os dados, analisam e fazem a resposta. Um outro, porém, uma outra questão. Não, gente, vamos organizar aqui, só um minutinho, porque nós temos 30 pessoas inscritas. Então, vamos deixar o Diego terminar a resposta. Vou dizer para vocês, ninguém está satisfeito, também não, mas deixe ele concluir, aí a gente abre as inscrições, as pessoas falam e ele tem a oportunidade de responder. E é importante, ao falar, dizer o nome, de onde vem, falar no microfone, porque isso fica gravado, essa audiência está sendo transmitida. Quando fala fora do microfone, as pessoas que estão nos assistindo também não podem acompanhar. E uma outra questão também é que congestionamentos e descumprimentos de horário afetam muito essa questão. Por quê? E aí o descumprimento de horário é o maior tópico de reclamação, e por isso a gente tem intensificado essas fiscalizações nos terminais e os autos estão sendo lavrados. E os congestionamentos acabam também interferindo nesse planejamento de saída a cada 15 minutos. Isso aí para, aí você passa, às vezes passa os ônibus em sequência, lotados, por causa também do congestionamento e do trânsito. Então, a questão é essa, é uma questão estrutural, que a gente entende que a gente precisa atacar o arcabouço regulatório primeiro, que vai ser a base para a gente propor essas melhorias, inclusive de modificações contratuais, separação de tarifa pública, tarifa técnica, melhores indicadores para os contratos, melhores indicadores que, de fato, apuram em qualidade, que isso interfira na remuneração que o concessionário recebe. Mas é um modelo de 15 anos e que a gente tem pensado ações estruturantes para a gente mudar. Gente, eu queria só entregar, enquanto o pessoal vai falando, entregar uma documentação para vocês. O que é essa documentação? Além do abaixo-assinado que a gente fez, todo mundo aí assinou, tem o levantamento dos problemas e do que a gente está pedindo. Há série de documentos que comprovam que o sistema está ruim, aí vocês podem entrar nas nossas redes sociais também, que tem tudo quanto é tipo, tem vídeo, tem foto, tem o que vocês quiserem para comprovar que nós não estamos sendo entendidos e o que a gente está querendo. Então, vou passar para a Assembleia, no nome da Bela e da Macaé, para o CEINFRA e para o Ministério Público. Muito bem, gente. Enquanto a gente vai fazendo o recebimento formal, eu já vou chamando as pessoas. Eu quero fazer um combinado, um combinado de dois minutos, para a gente ser bem objetivo na fala, para que todo mundo possa ser ouvido. E vou chamando de três em três para as pessoas já se posicionarem nos microfones, para a gente, olha, todo mundo poder falar, ou na tribuna, se quiserem usar esse microfone aqui. Então, nós vamos com o primeiro, Edinaldo de Vespasiano, depois Alessandra de Betim, Cleusa de Contagem. É uma hora que você falou? Boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu sou Edinaldo de Vespasiano, eu faço parte do movimento de luta por moradia na minha cidade. E quero já cumprimentar aqui o Alisson, que faz parte também do movimento de luta e é incansável na luta pelo transporte no bairro Sueli, Vida Nova, onde eu cresci. E o Rodrigo, do Morro Alto, que é do movimento de luta por moradia. Rondinella, que muitos já conhecem, que faz parte há muito tempo do movimento de luta. E não posso deixar de saudar aqui o Rogério Pinto Correia, do Caieiras, de Vespasiano, que sempre esteve à frente do debate da questão da qualidade do transporte público da nossa cidade. Rapidamente, em dois minutos aqui, eu não posso deixar de falar dos problemas da nossa cidade de Vespasiano, que são os mesmos que toda a região metropolitana vem passando. Eu tive agora, veio agora conosco, na verdade não veio conosco o Alisson, que está aqui, que ele saiu, ele chegou no ponto de ônibus meio dia para vir aqui para a Assembleia. E o ônibus só apareceu lá para ele poder pegar, e ele mora no ponto de partida e chegada do ônibus, meio dia e 45. E ele sempre tem me falado o seguinte, o transporte público lá, vamos pôr, temos três horários. Meio dia é o horário, não teve o ônibus. Meio dia e 45 apareceu o ônibus, o terceiro horário vai ser depois, ou seja, comeu um horário. Mas a empresa provavelmente vai estar ganhando por aquela corrida, não é mesmo? Então, gente, chamando a atenção, região Morro Alto, que é uma das maiores regiões. Durante a pandemia, trazendo aqui um diagnóstico rapidinho, o povo andava amontoado em cima dos ônibus. E continua até hoje, porque continua ainda o horário da pandemia na região do Morro Alto. Caieiras não é diferente, região Santa Clara também não é diferente. Outro problema que nós encontramos lá, e que eu queria a resposta do CEINFRA, se fosse possível, ao final, ou nos desse a resposta depois, é a questão dos horários ineficientes, ônibus quebrados. Recentemente, agora, mês passado, um ônibus pegou fogo no bairro Serra Dourada, ou seja, os ônibus estão se queimando, eles estão doidos para poder se aposentar, mas, infelizmente, parece que o governo do Estado não quer aposentar os ônibus, então eles estão se queimando sozinhos por aí, colocando em risco a vida da população, a segurança dos moradores da nossa cidade. Então, por favor, precisa ser resolvida a questão desses ônibus sucateados, velhos, sem condições de estar rodando e carregando seres humanos, não vou falar nem seres vivos, não, seres humanos dentro deles, não é mesmo? Enfim, diante disso tudo, Vespasiano precisa de uma resposta também, junto com a região metropolitana, quais as soluções que o SEINFRA, junto com o governo do Estado, vão tomar para a gente. Obrigado a todos e todas. Obrigada. Obrigado pela sua pergunta. Então, vou falar sobre a frota. A frota, a gente tem dois fatores importantes. Primeiro é o próprio regulamento. E, desculpa. Desculpa. Diego, se a gente não fizer em bloco, nós não chegaremos ao final. Então, vamos ouvir. Perdão, gente. Tem muita gente inscrito. Vamos lá. Alessandra e Cleusa. Meu nome é Alessandra Meirelles, sou da região de Betim, quero parabenizar a Bela, a Mikaela e todos que estão aqui comprando, todos os usuários, porque nós somos de lutas e é isso que nós devemos fazer, é cobrar o que é direito nosso. Quando a Bela fala sobre mulheres, hoje, Bela, 100% de pessoas que andam no transporte público são mulheres, são mães de famílias que estão nos pontos de ônibus sofrendo, são pessoas que precisam de voltar para a sua casa em tempo hábil para ensinar um dever, para cuidar da sua família e não têm esse mais tempo, porque ela depende de trabalhar e sustentar a sua casa. Hoje é o grande problema que nós vivemos. O outro grande problema nosso, que quero levar a ser infra, é a questão do deficiente físico. Hoje, temos na comunidade do bairro Cruzeiro do Sul, em Betim, uma criança que deve estar em um peso de mais ou menos 90 quilos, que o cinto de segurança dentro não é suficiente para segurá-lo. Quando o pai dele vem para o CGP para trazê-lo, o pai dele tem que ficar escorado segurando a criança, porque senão ela cai dentro do ônibus. E sem contar que não funciona o elevador para subir. E outra pergunta que quero fazer, qual é a data que a frota tem que funcionar? Porque essa data... Aí quero pedir a Micaela, quero pedir a Bela para que façam requerimento. Isso é muito importante para nós da região metropolitana, não é só Betim, é todas as cidades. A data desses ônibus não dá mais para ficar da forma que está, porque outras cidades do interior, São Paulo, eles lá são menos ônibus. Por que nós temos que receber sucata? Por que nós temos que viver o que estamos vivendo? Outra questão, outra questão, gente, muito difícil. Eu sou uma deficiente visual, eu enxergo muito pouco, eu perdi uma visão, estou perdendo a outra. Para você entrar hoje, dentro da roleta, roleta maldita. Sinceramente. Porque eu tenho a minha dificuldade de visão, eu pago passagem ainda, porque eu quero poder não só utilizar o passe livre, mas eu quero poder andar com tranquilidade e um direito meu, da forma que eu quiser. Mas, quando eu vou passar na roleta com a criança, eu não consigo. Quando eu vou passar na roleta com uma sacola, eu não consigo. Quando eu estou mais um pouquinho obesa, eu não consigo, eu fico travada. Isso é desumano para a população metropolitana. Não tem condição. Quando a gente fala, eu gostei da fala do rapaz da CINFRA, quando fala-se em mobilidade urbana. A última reunião que esteve sobre mobilidade urbana, que esteve acontecendo no DR, eu participei. Mobilidade urbana que não resolveu nada, porque o transporte está pior, cada dia que passa está só piorando. E isso é uma preocupação que nós vivemos a cada dia. Pós-pandemia. Por que só pós-pandemia a gente não vai melhorar os horários dos ônibus? Por que só agora, que o ônibus está ficando caro para a comunidade e por CINFRA ou para as empresas? O problema hoje está, é a minha pergunta, o problema hoje está na empresa ou o problema hoje está dentro do DR? Eu fico com essa pergunta. E temos que lembrar mais uma coisa, gente. Nós não somos cachorro, nós não somos sardinhas para ficar da forma que nós estamos dentro do transporte público. transporte público, nada, porque de público ele não tem nada, porque eu pago a minha passagem, todos que estão aqui pagam e pagam uma passagem de cara. Então, queremos dignidade no transporte público e que vale o direito que é nosso em pagar uma passagem justa e que temos também ônibus com fiscalização. quando ele me fala que ele tem oito fiscais, gente, isso é uma vergonha para o Estado de Minas Gerais, oito fiscais para fiscalizar. Aonde que os ônibus estão quebrando nas BR, aonde que os ônibus não cumprem horário, aonde que mãe de família, pai de família fica agarrado no trânsito três, quatro horas e chega na sua casa só para dormir, e aonde que está acabando com a saúde dele e com a vida dele. Boa noite, gente. Meu nome é Cleusa, eu moro no bairro nacional, sou usuária do transporte público. Todo santo dia, sempre tem ônibus quebrado, faltando porta, quando está chovendo, chuva dentro do ônibus, sem contar os motoristas mal-humorados, porque cansado de trabalho, puxado, cobra passagem, tem que abrir porta para transportar deficiente físico, não cumprem com o horário, entendeu? O bairro nacional é um bairro que cada dia que passa está crescendo mais ainda, com muitos condomínios, e eles fazem o quê? Tiram ônibus, cortam horário, é justo com a população? Tem um condomínio novo lá no bairro, o tanto de gente, o ônibus vale das Orquídeas, 23S, ele já vem do final cheio, quando passa no condomínio, não tem lugar para ninguém sentar, sem contar que só tem ônibus de hora em hora, acho isso um absurdo, essa é a minha reclamação. Boa noite a todos. Obrigada, Cleusa. Vou chamar agora o José Lúcio, José Nício, de contagem, desculpe, José Nício. O senhor Tito, contagem. O Gelson, da CTB. Boa tarde. Boa tarde, quem está nos ouvindo e assistindo pela TV da Assembleia Legislativa. Eu teria que falar um tempo um pouquinho maior, mas eu não vou dar da consideração aqui a todos. e vou entregar o que eu escrevi, para não ter que falar tudo. Eu estou participando do grupo da coordenação do coletivo Mobiliza. Eu queria fazer uma menção sobre o problema da saúde física, que acarreta o mau estado do transporte, a saúde mental, do estresse, as ansiedades do tempo pela espera, as viagens cansativas, várias coisas foram faladas, o dobro do tempo que precisa no transporte, a saúde social, o problema de convivência por causa das doenças individuais causadas pelo próprio transporte, transportes, conflitos e violências dentro dos ônibus ou fora também do transporte coletivo, que é um transporte privado para o público. não é essencialmente um transporte público. A saúde ecológica do meio ambiente pela contaminação. hoje mesmo vi um ônibus que parecia que é formação lá no Jardim Riacho, na Avenida Marte, lá eu não acreditava. De vez em quando a gente vê a saúde da audição, agressão aos ouvidos, essa aquela barulhada dos ônibus, aquela sacudindo, parece que não são pneus, mas são rodas de pedras ou de pau, não sei, vocês já filmei várias vezes, já gravei. A saúde da visão também, quando as pessoas querem ler, querem ler algo, seja na tela, ou seja, em folhas, em livros, essa tentativa acaba prejudicando a saúde. Primeiro ponto. E o segundo ponto é insistir naquilo que a Antonieta falou. Não é só a extensão do metrô de Igarapé até Santa Luzia ou mais, é várias linhas. Eu morei em Santiago do Chile cinco anos, ela tem sete linhas quase todas subterrâneas, excelente. De 45 em 45 segundos tem o metrô. E foram os governos socialistas lá que mais empreenderam no transporte. E tem parente que mora lá, não vou fazer mais consideração, porque o tempo é curto. E queria dizer que gostaria muito de colocar uma enorme faixa, uns cinco pontos do anel rodoviário e escrever assim, aqui jaz engenharia, aqui jaz engenheiro. Ou morreram ou morrem engenharias? Aqui morreram, morrem engenheiros. Porque é impossível pensar que uma rodovia, a todo momento, de três, passa para duas. É tão elementar isto. E como é que a gente quer resolver o problema de ampliação em linhas de metrô, se não consegue fazer uma trincheira, um viaduto, um viaduto lá na Água Branca, parado lá, por exemplo? Quando falo de vias, tenho que pensar, não é só os carros, porque os ônibus andam nas vias. Então era isto, não vou prolongar mais, passo o escrito. Obrigado pela atenção. Muito obrigada. Carlos, concordo. O anel rodoviário é um assassinato da engenharia, mas, infelizmente, não morrem lá engenheiros, morrem lá, infelizmente, a população que mora no anel rodoviário. São muitos acidentes todos os dias, e, até hoje, a gente não vê uma proposta concreta para a situação dessas pessoas. Agora, o próximo é o Carlos, não, o senhor Tito, de contagem. Já foi? Não. Não me complica, não. Estão querendo te pular, senhor Tito. Você viu, não é? Você está quase, não está me vendo, então aí já complica. Boa noite a todos e a todas. Eu sou da região de contagem, então, lá do Raios Nacional. Pontos críticos sobre o coletivo. Após esta missão do motorista de tomar conta do ônibus sozinho, a responsabilidade mais que triplicou. Sabemos que, se formos falar o quanto o motorista é responsável, principalmente com a falta de cobrador, podemos citar rapidinho mais de dez responsabilidades ao mesmo tempo. mas, fora essas situações, vou citar uma que é muito importante, a situação do cadeirante. O cadeirante, quando o motorista, ao representante, por favor, quando o motorista, ele está trabalhando sozinho, é claro que ele mesmo que sabe lidar com o degrau lá para o cadeirante entrar. quando ele desce do ônibus para manusear esse degrau, ele tem que desligar o ônibus ou ele tem que deixar o ônibus ligado? Só responda sim ou não. Qual delas? Ou não sabe? Tá. Olha aí. Tem que desligar? É, eu não sei. Bom, mas, em todos os dois casos, ligando ou desligando, é de ser importante saber que o motorista já vai deixar o dinheirinho dele lá e já tem que deixar trancado, que é um problema. A gente não sabe quem está dentro do ônibus. Se o ônibus está ligado e se o freio não estiver na situação legal, se for uma pequena descida, esse motorista está lá fora e o ônibus começa a descer. É um caso sério. Se tiver, se for desligado, ora, pode haver perda de ar e também o ônibus descer e causar coisas horríveis. Bom, é interessante isso. e também o passageiro e o cadeirante precisa ser respeitado. Mas o que eu quero perguntar à mesa é de suma importância. Se ele deixar o veículo numa estrada, vou passar mais à frente por causa de outros também estarem... Acredito que, com o retorno dos cobradores, os motoristas e os passageiros ficarão mais tranquilos nas viagens. E se deixar... Pois eles não só cobrariam, mas também auxiliariam os motoristas em outros pontos importantes, tais como... Sabemos muito bem que o motorista já tem várias funções ao mesmo tempo, tais como... Ao mesmo tempo, dirigir, fazer cobrança, repassar troco, passageiro que entra pela frente, passageiro que sai pela traseira, tudo isso ele tem que estar ligado. Campainha que às vezes não funciona fica no ouvido do motorista. Motorista, vou descer no próximo. Liberar catraca, ver todos os aparelhos do painel, às vezes pode ter perda de ar, falta de combustível, cadeirante para pegar ônibus. Quando chove, há vários vazamentos, concentrar na chegada ao destino, canos de segurança, às vezes você está segurando o cano e o pito você está... Opa, segura. Cadeiras soltas, desparafusadas. Qual o tempo do trabalho dos ônibus para a sociedade? Teve uma senhora que falou aí, acho que foi você mesmo, que perguntou. Porque isso... Tem ônibus aí que estão... Não é por nada, mas estão um bagaço, pneu careca, a validade dele já passou e está rodando. Risco de quem? Passageiros. Porque em certos bairros não há condições de haver concorrência. Tem locais que outra empresa não pode entrar. Ficam só aquelas, 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 aquelas e nunca que melhoram os ônibus. Sem condições. Mas exatamente isso que eu estou dizendo. A concorrência. Senhor Tito, vou pedir só para você ser até ao tempo, está bom? Está legal. Já vai chegando nos cinco minutos já. Uma pergunta feita por vários passageiros, por que não é cumprido o horário estabelecido e falta profissional? de veículo ou de pessoa para coordenar? Eu não presenciei, mas já fiquei sabendo que o volante do ônibus saiu na mão do motorista. É brinquedo escutar uma coisa dessa? É falta de parafuso? Falta de porca? Ou manutenção? É só um questionamentozinho a respeito do que a Antonieta falou. Eu tive também numa reunião em que ela esteve lá no DR e eu fiz essa colocação, ver a possibilidade de o metrô fazer ligação de terminais em contagem, neves, venda nova e encontrar na Vilarim. Pelo menos vai ajudar. Por exemplo, quem vem de Sete Lagoas pega em Neves, quem vem de Vespasiano pega em Neves e etc. Obrigado. Muito obrigada. Vou chamar agora o Carlos Ailoa. Em seguida o Gelson. Primeiro o seu Carlos. Carlos não está presente? Então, Gelson da CTB. E depois podem ir se posicionando Marcela, de Ribeirão das Neves, Reinaldo, de Ribeirão das Neves e Júlio, também de Ribeirão das Neves. Pessoal, boa noite. Primeiro aqui, agradecer a deputada Bela e a Macaé por essa audiência pública e aqui cumprimentar a todos e todas aqui na pessoa da Antonieta e da Marina, nossas companheiras lá que estão dando sequência a uma luta pelo transporte da nossa região. Sou morador da região do Nacional, no bairro Bom Jesus. E eu costumo dizer o seguinte, eu estou no bairro Nacional desde 1993, 1994. E desde 1993, 1994, na luta do transporte. Quando lá cheguei, seus títulos já estavam na luta do transporte na região. Então, essa luta não é de agora. Essa luta é uma luta antiga, nossa, para a melhoria de condições do transporte. E eu queria aqui ser bem telegráfico para dizer algumas questões. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, eu sou sindicalista, estou como secretário-geral de uma central sindical, que é a CTB, e nós temos vários problemas. A região nossa, do bairro Nacional, nós temos trabalhadores e trabalhadoras que não conseguem emprego, porque, ao fazer entrevista, já falam onde você mora. mora na região nacional. Não tem emprego. Isso é um problema seríssimo, um problema social que nós enfrentamos. Existem algumas questões aqui que eu quero colocar aqui para as deputadas, que eu acho que é importante. É o problema social e de doença que causa nos trabalhadores. As doenças modernas, as doenças psíquicas, as doenças que têm relação ao trabalho têm muito a ver com o transporte público. Se nós sairmos aqui agora, descer no centro de Belo Horizonte, nós vamos encontrar filas e filas do pessoal pegando ônibus e, quando não passa, é atraso, você vê mães de famílias que deixam os meninos com alguém para olhar, para cuidar, que sabem que não vai chegar em casa na hora chorando no ponto de ônibus. Como é que uma pessoa dessa consegue ter uma vida após o trabalho e como é que consegue trabalhar também? Nós temos trabalhadores e trabalhadoras que estão trabalhando justamente para ter o seu recurso para pagar alguém para ficar com o filho, porque sai de casa, ganha pouco, tem um problema do transporte, tem que chegar cedo, pegar Uber, pegar táxi. Então, isso é um problema sério que nós estamos enfrentando. Existe uma questão que nós temos que tratar, e isso é bem objetivo, há uma incompetência das empresas de transporte que usufruem desse espaço público que é nosso, há uma incompetência dos gestores executivos, dos governos municipais, do governo do Estado, aqui no nosso caso, que é o CINFRA, que é a administração, gerencia o transporte intermunicipal, que nós não conseguimos falar, é a primeira vez que eu vejo alguém do CINFRA aqui, que nós já tentamos várias reuniões, já entregamos documentos, e nós não conseguimos falar com vocês. Então, há essa incompetência, e quando nós nos deparamos com algumas discussões, que alguns governos têm condições de jogar dinheiro no cofre dos empresários que prestam serviços de péssima qualidade, faça um parênteses, nós temos uma empresa na nossa região que comanda o transporte há muitos anos, que ela mudou de nome, mas o nome que nós batizamos ela lá é Translixão, porque é um lixo. Então, se tem essa incompetência das empresas, e os governos sempre estão colocando o dinheiro nas empresas, por que o Estado e os municípios não maçam o transporte? Esse transporte tem que ser nosso. As prefeituras e o Estado têm que pegar esse transporte e acabar com esse monopólio das empresas, desse monopólio, não, dessa máfia das empresas do transporte, dos empresários ganhando dinheiro, pressionando, colocando a faca no pescoço dos administradores e maltratando a população, ferindo a dignidade da pessoa humana. Eu acho que é desse ponto de vista. Fechando a minha fala, já peço desculpas que eu tenho um compromisso, a gente sindicalista, nós sindicalistas, temos uma agenda louca, mas nós falamos muito aqui sobre a questão da doença, do transporte, das condições e tudo mais, e do cumprimento da lei. Existe lei? Queremos o cumprimento. Se a lei não atende, precisamos regulamentar. Aí cabe à Assembleia Legislativa, no caso do Estado, regulamentar a lei. Se não tem a lei, vamos criar a lei. Tem que ter punição, porque o empresário do transporte que recebe rios de dinheiro, pagamento à vista, ele assume o risco, então é crime doloso, é crime contra a pessoa humana. Nós temos que penalizar. Se não tiver isso, não adianta. Olha, eu estou vindo nessa audiência pública, já vim em outras, e sempre é essa discussão e nós temos que aplicar, de fato, a lei e da punição. Obrigado, agradeço a todos. Obrigado, Gelson. Gente, Marcela, Reinaldo e Júlio. Muito obrigado. Oi. Agora é boa noite mesmo, não é, gente? Então, cumprimentar todo mundo aqui da mesa, parabenizar mesmo a coragem da Bela e da Macaé por encampar essa luta com o protagonismo do coletivo Mobiliza RMBH. Eu sou Marcela Menezes, sou de Ribeirão das Neves e estou em muitas lutas, sabe? Porque acredito, como vocês aqui, que só a luta muda a vida. E, assim, é muita coisa que precisa mudar, é muita coisa, não é, gente? Especialmente para a gente que mora na região metropolitana. E, assim, foi falado aqui pela Luana que quem mora mais longe é tratado ainda pior. E ela ainda explicou o porquê disso. Quando a gente pensa em Ribeirão das Neves, a gente vê nos noticiários, dá um Google aí, e são várias piadinhas, até mesmo dentro do nosso campo, sobre a cidade. Mas eu sempre digo, quando vocês ouvirem qualquer lorota sobre a cidade de Ribeirão das Neves, a gente tem que lembrar e responder que Ribeirão das Neves, na verdade, é a cidade do acolhimento. Várias famílias que vêm de longe, de várias regiões do Estado, vêm para a capital em busca de oportunidade para criar seus filhos e suas famílias e são expulsas desse lugar. E Ribeirão das Neves é uma das cidades da região metropolitana que acolhe essas famílias. E, não por acaso, em torno de 75% da cidade se autodeclara negra. É uma das cidades, assim como outras que estão aqui, que oferece mão de obra, serviços para a capital. E o que a gente recebe em troca? A gente recebe em troca ser tratado como lixo todos os dias. A gente vem para cá receber a grande maioria, salário mínimo, e, muitas vezes, tem que complementar o dinheiro da passagem, porque tem que fazer acordo com o patrão, com a empresa, porque não recebe, não paga o vale-transporte inteiro. Nem é vale-transporte, mas a passagem inteira. E aí as pessoas, para não ficar sem trabalho, têm que aceitar essa condição e complementar com o dinheiro que ia para o leite, com o dinheiro que ia para a comida na mesa. E isso quando consegue trabalho. Porque, como foi falado aqui do Nacional, se dizer que mora em Ribeirão das Neves, lá na divisa com Esmeraldas, já era. Você perde a vaga do emprego para a pessoa que mora mais perto. Então, assim, a minha fala aqui é muito mais de denúncia mesmo. E dizer que tem muita gente que queria estar aqui, que não pode estar por conta da questão do horário, que trabalha e tudo mais, mas também porque está desanimado. Todo ano é reajuste de passagem, todo ano a gente faz, cotidianamente, como o Mobiliza RMBH, outros coletivos de luta por transporte de qualidade, e as pessoas estão desanimadas. Porque toda vez que tem mudança no transporte público, é para pior. Essa catraca dupla absurda. Gente, isso é uma violação grave de direitos humanos. A questão da passagem que aumenta toda vez, falta de horário, falta de linha, junção de linhas. Tem agora linhas lá em Ribeirão das Neves que vários bairros juntaram. E aí demora duas horas para chegar na sua casa quando passa perto de casa. Não tem ônibus domingo, não tem ônibus de madrugada. A gente vem no domingo, por exemplo, para as batalhas aqui no Viaduto Santo Teres, tem que sair correndo antes da batalha acabar porque não tem ônibus. E isso porque eu moro perto do terminal do MOVE. Quem não mora tem que chegar lá e esperar outro ônibus e mais duas horas esperando quando tem. Então, assim, não dá mais. É isso. Eu acredito muito, como eu disse, eu acho que só a luta muda a vida, eu acredito muito nessa luta aqui, mas que a gente consiga. Tem várias soluções. A gente não está mais naquele momento de criar soluções. As soluções estão aí. Tem muitos especialistas, tem muitos usuários que estão nessa luta há muito tempo, tem movimentos, tem parlamentares com acúmulo e que já tem essas soluções. É preciso implementar. E aí, só para fechar mesmo, eu sou servidora pública também, sou especialista em política pública, e, Diego, assim, ouvir você dizer essa justificativa para que não dá para retornar os ônibus, as linhas, os horários, simplesmente como era antes, porque está tendo queda de demanda, é tão absurdo que eu teria vergonha de dizer isso em voz alta. Porque, assim, gente, tanto é que, quando ele disse isso, um companheiro ali embaixo disse, começou a dizer, gente, existe falta de demanda para transporte público. Não é possível que a gente consiga, que essa é a justificativa. E aí, assim, se o problema é demanda, que o Estado garanta tarifa zero, porque eu tenho certeza que vai ter que mudar e aumentar estratosfericamente a oferta. É isso. Obrigada, gente. Queria pedir uma parte, deputada Macaê. Então, gente, acho que a Marcela disse que ele não dá mais. E foi interessante a forma como os assessores aqui da Assembleia Legislativa, logo no início da audiência pública, que nos alertaram. Olha, já tiveram muitas audiências públicas para questionar as questões de transporte e, infelizmente, a gente não vê as coisas avançarem. E as coisas não avançam, porque existe um sistema montado para elas não avançarem, para elas retrocederem. Muito pelo contrário. Então, a gente começou dizendo que essa audiência não seria mais uma audiência, não é mesmo, Macaê? Então, eu queria dizer que, como resultado do pleito, da indignação, do pedido da sociedade, eu e a deputada Macaê Varisto estamos apresentando para a Assembleia Legislativa uma proposta de CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI para investigar a fraude na licitação da concessão dos serviços de transporte coletivo intermunicipal por ônibus da região metropolitana de Belo Horizonte, a RMBH, e o reiterado descumprimento dos contratos das concessionárias. Se o Ministério Público não está investigando, se o Estado hoje não está fiscalizando, a Assembleia Legislativa tem o dever, o dever de abrir uma comissão parlamentar de inquérito e nós vamos iniciar hoje mesmo, não é, Macaê? A nossa coleta de assinaturas. Precisamos de 26 assinaturas para que essa CPI possa ser instaurada. Então, vamos ter que contar com o apoio de todos os movimentos sociais para que isso se torne realidade. E a nossa CPI, gente, ela está muito bem fundamentada. Fundamentada nas falas de vocês, nas denúncias de vocês sobre o descumprimento do contrato das empresas de transporte, mas ela também está fundamentada aqui por uma denúncia que chegou às nossas mãos do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, o gabinete do procurador Glaison Santos Soprani Massária, que apresenta que as mesmas irregularidades de fraude no processo de licitação que foram encontradas em Belo Horizonte se repetem ipsis litere para o Estado, além de todos os pontos relacionados à proximidade dos gestores públicos que fizeram esse contrato à época com os empresários de ônibus, em especial com o Rubens Lessa. Então, esse vai ser o fundamento da nossa CPI e espero que a Assembleia Legislativa tenha coragem que nós estamos tendo aqui hoje, coragem de investigar as causas do sofrimento e da morte da população usuária de transporte. Obrigada, Macaia. Muito bem, gente. Vamos seguir. Estamos juntas. Estamos juntas nessa luta. Tem muita coisa para a gente fazer, mas o que não dá mais é para a população e para a gente ficar à mercê dessas empresas que não têm nenhum compromisso com as nossas vidas. Então, nós é que vamos nos comprometer e vamos lutar por elas. Então, vamos seguir. Reinaldo. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Nós somos de luta e temos nos encontrado em várias lutas. Cumprimentar a Macaé e a Bela. Encontrei com a Macaé na luta pelos assistentes sociais. Encontrei com a Bela em cima do trio elétrico lá na Praça 7, lutando pelos profissionais da enfermagem. E agora estamos aqui juntos, lutando mais uma vez pelo transporte público. Sou de Ribeirão das Neves. Temos uma comissão lá que acompanha há mais de 15 anos o desafio, que é o transporte público. Eu queria começar solicitando às deputadas que possam ter uma cooperação entre as comissões. A comissão que elas fazem parte, a Comissão de Direitos Humanos da deputada Andréia de Jesus. Solicitou uma audiência e foi cancelada. A gente se organizou e cancelaram. Nós viemos aqui há três meses atrás, rodamos de gabinete em gabinete, entregando ofício e falando sobre a dificuldade, sobre a humilhação que é andar de ônibus em Ribeirão das Neves. Fomos no gabinete da Bela, fomos no gabinete de vários deputados que fazem parte da Comissão de Transporte e que essa audiência de hoje possa ter essa colaboração entre elas e a Comissão de Transporte para que possamos fazer esses requerimentos e possamos andar mais rápido, para que não precisamos fazer mais uma audiência e outra audiência e outra audiência. Tem alguns pontos que estamos lutando lá em Ribeirão das Neves que queria colocar para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco. Temos a linha, que é o 520, que é a linha que vem direto de Justinópolis até o centro de Belo Horizonte. E, todo dia de manhã, quando estamos lá no chão do ônibus, sentados no chão do ônibus, porque não tem mais cadeiras e outras pessoas lá em pé, um amontoado em cima do outro, ouvimos as pessoas falando que é humilhante aquela situação, ouvimos as pessoas falando que queriam ver alguém fazendo alguma coisa. E, como vemos que as coisas acontecem, estamos vendo aqui hoje que algo está acontecendo. E, como elas falaram, vamos precisar mobilizar os outros deputados para que essa CPI saia do papel, para que as coisas possam andar. A cobrança em cima delas vai aumentar muito, mas precisamos cobrar de todos os 77 deputados que estão aqui. Todos eles têm que ser cobrados, porque eles estão aqui para representar o povo. E falar que representa o povo é fácil. Na hora de ir lá em Neves, na hora de ir lá em Esmeraldas, buscar o voto, todo mundo vai. Mas, na hora de representar, aí é outra história. Ontem, por volta de 22 horas da noite, o povo de Vespasiano estava no terminal da Antônio Carlos tentando descobrir se o ônibus verde, se era o 521 ou se era o 501, porque o letreiro estava apagado. E o povo toda hora perguntando qual ônibus que é esse. E isso se repete todo dia, gente. Esse esforço que nós estamos fazendo aqui hoje de nos reunir, gente que saiu do trabalho para vir para cá hoje, porque esse assunto é muito importante. O resumo é a palavra humilhação. A gente está sendo humilhado. Quem precisa, quem depende do transporte público está sendo humilhado. A deputada Bela e a deputada Macaé, elas representam muito bem a luta das mulheres. E o representante que está aqui do CEINFRA, eu queria explicar isso para ele. algum colega dele, lá do CEINFRA, há uns dois anos atrás, suspendeu um ponto de ônibus lá de Justinópolis, em frente à Vila Braunas, que é um ponto de ônibus histórico. Eles suspenderam. Eu acredito que a pessoa que fez essa suspensão, que eliminou esse ponto de ônibus, nunca deve ter ido lá, porque, se ela tivesse ido lá ou perguntado para alguém, ela não teria feito isso. Hoje, deputadas, a gente tem lá um ponto de ônibus desativado e as pessoas querendo que andar muito mais do que andava antes. E o único ônibus que não para nesse ponto é a linha do MOVE. Os outros ônibus podem parar lá, mas a linha mais importante, que é a do MOVE, é o 521, o 523, o 522, não pode parar lá. Alguém quis que isso acontecesse e foi uma injustiça. Então, eu vou deixar esse pedido para fazer o requerimento, vou entregar para elas lá, detalhado, esse pedido, para que a gente possa lutar por isso. Muitas mulheres chegando lá à noite tendo que andar muito mais do que deveria, muitas pessoas, igual o nosso amigo Renato, que é cadeirante, sofrendo ainda mais por causa desse descaso. Eu acredito que o amigo do CENFRA nem sabe que isso aconteceu. Eu queria deixar uma pergunta, porque o meu tempo acabou, se existe, para o rapaz do CENFRA responder para a gente, se existe alguma previsão de construção de um novo terminal em Ribeirão das Neves. Porque o MOVE, pessoal, ele foi pensado para Belo Horizonte, ele não foi pensado para Ribeirão das Neves. A gestão de Ribeirão das Neves da época aceitou isso e aconteceu o que aconteceu lá. Essa situação, cada dia pior. queria deixar com vocês como exemplo aqui, a colega falou sobre o risco de vida que a gente corre andando no transporte público, o exemplo da linha 38, 32, que pediram para eu poder falar aqui, que é a linha que faz BH Nova Lima. O Vermelhão passa pela BR, o ônibus, o pessoal desesperado dentro daquele ônibus lá, sem saber se vai chegar vivo ou morto lá em Nova Lima. Então, deixar isso como exemplo para que ele possa fiscalizar e queria que ele respondesse para a gente quantos anos de vida um ônibus pode rodar, durante quantos anos um ônibus pode rodar. Porque a gente tem ônibus lá em Neves que não pode rodar em BH, mas está lá servindo de linha alimentadora. Então, eu queria que ele respondesse para a gente poder saber. Uma boa noite para todos e vamos lutar mais. Júlio Irmão Josué Irmão Josué, vereador de Vespasiano. Boa noite. Conhecido como vereador Irmão Josué, prazer a todos. E aqui, deixar os meus agradecimentos, os parabéns a quem está organizando todo esse trabalho. Claro que a gente já participou de outras, até realmente na Câmara em Vespasiano e você realmente, às vezes, fica chateado com os resultados. Tanto estudo, tanto estudo que nunca chega a nada. Eu já toquei nesse assunto. Inclusive, o Diego, leva um abraço especial para o Rodrigo para mim. Dá um abraço bem forte nele. Fala, Josué, está aguardando os estudos que foram realmente desenhados lá para o bairro Sueli, Vida Nova, lá naquele cantinho de Visa com Neves, no 56, 48... Depois você tem a caneta aí, anota aí para mim, por favor, Diego. 56, 45, 56, 35, 56, 46. Aquele povo merece. Sabe, eu não sei onde que está a questão da responsabilidade sua, funcionário público. Eu gosto muito até, porque eu também faço parte desse quadro, mas eu fico chateado quando você vai conversar com o cabeça do negócio, você fala, vai sair do papel. Essa pessoa está te prometendo com tanta afirmação, com tanta vontade, que vai resolver alguma coisa. Poxa, horários antes de pandemia pioraram? Claro que piora. Quanto pior é o sistema, o fornecimento do serviço, a tendência é piorar. Quando você já se viu realmente alguma coisa boa, não tem aceitação. Mas quando você já se viu uma coisa péssima, ter boa aceitação. É até irônico quando a gente realmente fala que de 2011 para cá o número de usuários do transporte público reduziu. Puxa, se põe no lugar. Eu acho que todas as pessoas, ô Diego, com todo respeito, eu sei que realmente você está pagando o pato por muito empresário que está lá em Miami, que está em outros lugares. Eu sei que você, Rodrigo, coitados de você, vocês sofrem constantemente críticas. e quem sabe, que eu até vi e você não fez anotação nenhuma aí, porque se for anotar tudo que o pessoal falou aqui, vai dar um caderno de todo tamanho. É absurdo. Audiências públicas, deputadas fazendo esse esforço, todas essas pessoas que precisam voltar para casa, Diego. E assim, quais são as expectativas de solução? Vai fazer mais um estudo? Quantos estudos vão ser necessários para provar que o pessoal está andando em lata de sardinha? que essas pessoas que estão sendo muitas vezes, 70% aí dos usuários, que são usuários do transporte público, chegam em casas já amassadas para não falar o pior. Essas pessoas, mães de família, hoje eu queria ser aqui, em vez de ser o irmão Josué, eu queria ser a voz das mulheres que pegaram ônibus quatro e meia da manhã, que às vezes até não chegou em casa ainda, independentemente da cor, independentemente, sabe? Foram trabalhar e não tem nenhum horário para retornar. E quando voltarem, vão ser como foi na forma de irem, apertadas. Quero, você estão vendo a voz do trabalhador que foi amassando a sua marmita até lá e, infelizmente, na hora que voltar, vai estar com a marmita amassada, a consciência e até realmente a credibilidade. Meu Deus do céu, são trabalhadores. Peço desculpas, às vezes a gente até passa um pouco do horário, mas é porque não dá para falar tudo, não dá. Eu tenho certeza que realmente se a gente tivesse uma audiência pública para explanar todos os problemas e se todas as pessoas falassem o que querem e o que deveriam, nós teremos que fazer uma audiência pública de 24 horas. Fazer realmente um multirão, chamar os deputados, porque a gente sente falta, não é? Eu sinto falta, porque veio eu e meu colega Durões, que já fez realmente parte da Comissão de Transporte Público e sabe o quanto a gente está falando. Por favor, Diego, leva lá para o nosso amigo esse abraço, do irmão Josué, da cidade de Vespasiano, aquela cidadezinha com quase 150 mil habitantes, mas que só é lembrada quando tem que realmente o pessoal lá pegar aquele título que parece um pouco camaleão, porque na época o pessoal realmente tem um crédito melhor, ele é verdinho, bonito, mas infelizmente depois esquece. Infelizmente, lá na CINFRA está acontecendo a mesma coisa. Fala, Rodrigo, o Josué manda um abraço especial em nome de todos os moradores do Sueli Vida Nova e toda Vespasiano. Obrigado. Um abraço. Obrigado, irmão Josué. Bela, deputado, deixa eu pedir uma gentileza, é só porque eu estou, eu estou a uma visita agora às 20 horas, eu não queria desmerecer essa família, eu estou realmente com os nossos colegas de trabalho, já estão cansadíssimas também, porque é a terceira participação nossa hoje. Eu queria pedir desculpas às senhoras, parabéns pela organização, à mesa e a vocês todos, gente, mas eu tenho que ir embora. Fica até muito delicado, porque quando você participa, você quer ficar até o final, Bela. Mas eu tenho uma hora, eu tenho uma hora... O senhor ficou, os entus diz, o senhor Paulo, nenhum vereador da cidade fez nada. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, gente, vocês... Isso, vocês me dão essa licença? Por favor, eu conto com a compreensão de todos. Muito obrigado. Gente, antes de devolver a palavra para o Diego, depois nós temos mais inscritos, mas vamos encerrar esse primeiro bloco. Vou ler a participação pela internet, o Eurico Reis. Sou morador de Contagem e, em 2020, com a desculpa da pandemia, as empresas diminuíram o número de ônibus que vêm para Belo Horizonte circulando. As atividades cotidianas voltaram, mas os horários dos ônibus, não. Dependendo do horário, não há ônibus para voltar para casa. No final de semana, então, sem alternativas, um descaso com a população. O Felipe Jardel, de Lagoa Santa. Boa tarde, sou Felipe Jardel, pessoa com deficiência física. Ontem fiz uma reclamação ao CINFRA, ao diretor Diego, à linha 5793, São José de Almeida, com a passagem mais cara da região metropolitana. Ônibus sem acessibilidade, elevador não funciona. Estou denunciando, mandei e-mail para o CINFRA, veículo 25080, muito antigo, não possui elevador. O 25305, elevador não funciona. Como é que fica ele? Uma pessoa com deficiência física. Olha, complementando o valor, 2640, da linha São José de Almeida. Absorveram duas linhas, cortaram o horário, 5889, Vila Maria, e 5788, foi extinta. Campinho, Terminal, Vilarinho. Sendo toda a demanda, passou para São José de Almeida. Não leva pessoas com deficiência e nem idosos. Por ser executivo, verdinho, ar-condicionado, passagem, valor 1385. Então, está aqui, gente, a reclamação do Felipe Jardel. É para a gente ver que é uma constante. Então, o Felipe Jardel está acompanhando a gente aí pela internet. Muito bem, passando para o Diego. Bom, vamos lá, anotei algumas coisas aqui. Então, primeiro, sobre a frota. A gente tem o regulamento, volto nele, porque muitas das coisas que a gente pode melhorar estão exatamente nesse regulamento. Ele permite que um carro seja inserido no sistema metropolitano com até 10 anos de uso e ele pode ficar até 18 anos. Então, é um tempo muito extenso e que joga essa idade média da frota lá para cima. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é que, de fato, a pandemia teve um impacto muito forte. Vou chegar lá. Antes da pandemia, a gente transportava 850 mil passageiros por dia. Na pandemia, esse número chegou a 170 mil passageiros por dia e hoje a gente está em 650 mil passageiros por dia. Então, hoje a gente ainda está em 75% da demanda pré-pandemia. E a pandemia atrasou a renovação da frota. Então, porque, de fato, o sistema financiado pela tarifa, as pessoas ficando em casa corretamente, isso descapitaliza as empresas e que atrasa a renovação da frota. Mas a gente vem percebendo a entrada de novos carros aos poucos no sistema. Então, há um ano atrás, a nossa idade média era 12 anos. Hoje a idade média caiu para 10 anos e a gente espera que a idade média a gente tenha novos carros a partir do momento que as coisas vão melhorando. Mas isso não impede e, na verdade, isso não retira a obrigação das concessionárias de manterem os veículos em estados de conservação, de segurança e higiene. Então, por isso, a gente precisa continuar as vistorias que a gente está fazendo, as fiscalizações nos terminais. Todos os carros que têm itens de segurança comprometidos, eles são retirados de circulação. E, a partir disso, é necessário o saneamento dessas pendências e, só então, ele voltaria a circular. Então, eu volto a reforçar que, em função disso, inclusive, o nosso foco tem sido esse arcabouço regulatório, mudar essas regras, criar incentivos melhores para que a gente tenha mais qualidade. Deixa eu terminar rapidinho, só porque foram muitas perguntas, muitas questões de uma vez. Aí falar... Metrô. Então, hoje, o Estado fez a concessão do metrô e a gente tem previsto a extensão da linha 1 inicialmente até o Novo Eldorado, mas a gente já tem conversas em andamento com a Prefeitura de Contagem para estender até a João César. Então, a gente acha que isso melhoraria o sistema e ir integrando com o sistema municipal de contagem. E ainda tem a previsão da linha 2 do metrô que iria do Barreiro até o centro de Belo Horizonte. E, voltando no planejamento, o Estado tem dois planejamentos focados em ferrovia. Então, tem o Plano Estratégico Ferroviário e o Plano de Mobilidade da RMH, inclusive, que foi citado aqui. O plano está em consulta pública até o dia 15 de agosto. Então, já tem três semanas que o plano está em consulta pública recolhendo sugestões. Foi um plano que demorou muito tempo para sair, ele foi muito discutido, foram cinco anos de discussão quase. Claro que a pandemia no meio teve uma interferência, a gente teve que alterar a lógica com reuniões virtuais, mas ele foi bastante debatido e está também em consulta pública até o dia 15 de agosto no site da CINFRA. O plano de mobilidade coloca alguns cenários de infraestrutura, de transportes. Então, além da linha 1 e 2 do metrô, a gente tem os BRTs de competência municipal, mas que afetam positivamente o nosso sistema, que são os BRTs Amazonas de Belo Horizonte e os BRTs de contagem do sistema, sim. Então, estamos trabalhando com as duas prefeituras para fazer essa integração. Então, antes de qualquer coisa, é preciso que o poder público municipal e o poder público estadual façam os acordos para que essa integração institucional aconteça. E a integração institucional é que vai possibilitar a integração física, operacional e futuramente tarifária, que é o principal objetivo do nosso plano de mobilidade. falando, vai também uma demanda de terminal em Ribeirão das Neves. Um outro projeto que a gente tem para infraestrutura. A gente está prevendo novos terminais na região metropolitana. Então, a gente está estruturando uma PPP e aí incluindo um terminal em Ribeirão das Neves. A gente está olhando o local, se na região do Veneza ou mais para baixo no Baixo São Marino, provavelmente mais para baixo no Baixo São Marino, mas isso ainda está em fase de discussão, incluindo os terminais em contagem do sistema de BRT, que a gente precisa de uma parte para o metropolitano, um terminal, outro terminal em Santa Luzia, na sede, e ainda a gestão dos outros terminais que não estão concedidos, que a gente acredita que vai trazer melhorias no próprio terminal e inovações tecnológicas. Então, a gente tem também esse projeto que está em estruturação e a gente acredita que ele vai sair nos próximos anos. Acho que a gente pode seguir para uma próxima rodada. Gabriel Filadélfio, Elton Júnior, Daiane Stefani. A Daiane, não? Gente, eu vou chamando, vocês vão aproximando, porque aí a gente faz um ritmo. O Cícero da Silva. É o Cícero, lá de Ibiriteu, porque ele estava aqui, mas aí vai dando horário, as pessoas têm que trabalhar. Tem gente que veio direto do trabalho, que estou vendo aqui. Gilberto Nunes de Souza. Estou chamando só para as pessoas já se aproximarem, pode ir. Primeiramente, boa noite a todos os presentes aqui, cumprimentar as deputadas, Macaé e Bela, e também as lideranças aqui, presentes na mesa e também no plenário. O transporte só será público quando ele for gratuito e estatal. Pronto. Quando nós falamos do acesso à cidade, significa também pautar a garantia do transporte social como direito constitucional. Os usuários do transporte coletivo hoje são principalmente trabalhadores, trabalhadoras, estudantes universitários, que inclusive cerca de 30% desses estudantes universitários tiveram que evadir da universidade por não conseguir manter o custeio mensal das passagens. Existem hoje empresas, ou melhor, grupos políticos de grande poder financeiro que construíram uma relação de chantagem com os usuários do transporte. E isso demarca o interesse dos ricos contra a luta por uma cidade mais justa e igualitária. A situação dos veículos, como já foi dito aqui anteriormente, são precárias. Nós vemos na TV, nos jornais, essa realidade, sem contar também com a não valorização dos profissionais que estão conduzindo esses veículos, os motoristas, as pessoas que trabalham nesse circuito do transporte coletivo. E são trabalhadores que estão adoecendo com toda essa pressão, porque o usuário acha que o problema é do motorista e não de quem está lá em cima. O motorista é tão trabalhador quanto nós, que temos que acordar às sete horas da manhã e atravessar a cidade para chegar até o nosso trabalho. recentemente, foi construído um projeto que visa aprovar a gratuidade nos ônibus de BH. E agora nós precisamos articular votos para que esse projeto de lei seja aprovado e, caso necessário, tensionar e unificar os movimentos sociais em torno dessa conquista. Por último, eu quero parabenizar a iniciativa dos mandatos que é a instauração dessa CPI parlamentar de inquérito para que seja investigado essas supostas fraudes que foram apresentadas aqui. E é isso, podem contar com a articulação da juventude, não só do movimento popular da juventude, mas de outras juventudes, para que a gente possa pautar a região metropolitana e a Belo Horizonte que a gente quer. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e a todas. Parabenizar a Macaé e a Maisabela por esse empenho nessa luta árdua do transporte público. E para o nosso amigo Diego, do CINFRA, se o CINFRA e o DR funcionassem verdadeiramente nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, 80% da frota desses ônibus estariam hoje nos pátios, não estariam nas ruas, porque esses ônibus estão caindo aos pedaços. E, quando a gente ligamos, reclamamos, chamamos a reportagem, a nota de esclarecimento dá nojo, dá ânsia de vômito. Eles falam que é os passageiros que quebram as portas, é os passageiros que estão encostando nas portas, entendeu? E estão tirando o direito dos trabalhadores, o direito das pessoas de ir e vir, estão investindo, em vez de num transporte digno, estão investindo em ônibus, colocando GPS para aumentar o tempo de viagem, estão colocando telemetria para aumentar o tempo de viagem e isso não dá manutenção nos carros. Então, está uma vergonha o transporte público metropolitano na cidade de Belo Horizonte, entendeu? Eu acho que o transporte metropolitano tinha que seguir o mesmo sistema de Belo Horizonte, o mesmo sistema, inclusive, inclusive a troca da frota, que não é esse tempo todo. E eu acho, igual estava conversando com um amigo meu aqui da Câmara, da Assembleia, e estive falando com ele que a Câmara Municipal de Belo Horizonte, juntamente com a Assembleia, poderiam discutir, porque na pandemia foi feito isso. quando o Calil era prefeito, o pessoal de Lagoa Santa e Santa Luzia não queriam aderir ao sistema de usar máscara, então os ônibus não entravam em Belo Horizonte. Então, acho que tinha que haver um acordo entre as partes, porque, se o transporte metropolitano não melhorar, eles não entram dentro de Belo Horizonte, porque é uma vergonha. Então, onde você pega hoje essa Amazonas e 381 a 040, você vê ônibus quebrado, e não é ônibus de Belo Horizonte, é ônibus metropolitano, é Saritu, é Sidon, é Transimão, é falta de respeito dessas empresas. Aí a gente vai e ouve sempre a mesma resposta, sempre a mesma resposta. E eu trago aqui hoje talvez uma solução. Eu acho que quem deveria tomar conta do transporte metropolitano seria a Polícia Rodoviária Federal, porque se você chega com ônibus, chega com ônibus, tem um número em excesso de passageiros, passageiros em pé dentro do ônibus, eles aprendem ônibus. Você está com um carro, tem um número excessivo de passageiros, a mesma coisa, eles aprendem o carro. Agora, no metropolitano, não pode andar um em cima do outro, um pendurado na porta, que está tudo certo. Então, essa vergonha tem que acabar. Parabéns, mais uma vez, a Macaé, mais a Bela, por essa iniciativa e principalmente pelo pedido da CPI, que tem que ter mesmo, tem que acabar, com essa pouca vergonha, porque ninguém aguenta mais. Sou Gilberto de Britano, Movimento Passageiro, e estamos juntos nessa luta. Pode contar com a gente. Obrigado. Obrigada, Gilberto. Boa noite a todos. Meu nome é Elton. Eu faço parte do mandato do vereador Wagner Ferreira e sou também usuário das linhas 1270 e 1280, que são duas linhas metropolitanas, mas que, curiosamente, saem de Belo Horizonte e vão para Belo Horizonte e têm uma tarifa de R$ 7,20, que é muito mais caro que é um ônibus normal. E estou falando isso porque isso mostra, é Diego, o amigo que está representando o governo, isso mostra que tem algo muito errado na conta. Se até eu que moro no Barreiro, tenho um trajeto relativamente pequeno, estou pagando muito caro, imagina nossos colegas aqui de Neves, de Santa Luzia, das outras cidades da região metropolitana. Então, essa tarifa tem que ser revista urgentemente. Você falou aqui que tem um projeto de curto, médio e longo prazo. Para o curto prazo, tem que haver uma revisão da tarifa urgente. E, no longo, a gente pensar aqui na tarifa zero, que nem defendem nossos colegas aqui. Outra sugestão que eu tenho para você, Diego, é que você falou que também não há mão de obra suficiente para fiscalizar. Hoje, no Conselho Estadual de Educação, a gente tem um programa de voluntariado. O que é isso? O governo faz uma parceria com voluntários que se dispõem a ser os olhos do Conselho de Educação. Então, por que não fazer isso também no transporte? Eu tenho certeza que todos os companheiros que estão aqui vão ter maior satisfação em fazer denúncias se o serviço não estivesse sendo bem emprestado. Então, isso tem que ser pensado para que a gente não fique engessado em desculpas que são sempre ditas. Não tem gente, não tem dinheiro, não posso fazer concurso. A gente tem que realmente tentar inovar para conseguir prestar um bom serviço para a população. E, para o final, aqui só queria cumprimentar a deputada Macaé, a deputada Bela, pela coragem. Essa casa aqui tem mais de 77 deputados, 77, não sei, e só duas estão aqui. Isso mostra quem está realmente preocupado com o povo e quem está só preocupado com o voto, gente. Então, é isso. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Daiane, sou moradora de Betim. Infelizmente, vim cá hoje em clima de denúncia. É muito importante esse espaço, porque, além de lidar com o transporte público, o transporte público é lidar com vida. Eu vim fazer uma denúncia muito grave. Em Betim, a gente vive um monopólio de uma única empresa de ônibus que não tem manutenção, que a passagem, além de ser cara, não dá nenhuma segurança para nós. Recentemente, durante a minha gestação, eu passei por um susto muito grande. Eu estava esperando a minha bebezinha, fui fazer uma consulta de alto risco, voltei. Assim que eu desci, o ônibus fez um barulho estranho. Passou menos de 10 minutos depois, o ônibus explodiu e pegou fogo no bairro Duque de Caxias. Então, assim, vocês estão lidando com vidas. E, recentemente, o que aconteceu? Amigas minhas me ligaram desesperadas falando, nós estamos muito assustadas, porque não é a primeira vez que o motorista, elas trabalham aqui em BH, faz ligação direta de tanto que o ônibus está estragado, que o ônibus não está tendo manutenção. Então, eu peço a vocês que prestem muita atenção, os donos, as pessoas que vão, que lidam com os ônibus, porque vocês estão lidando com vidas. Eu poderia não estar aqui hoje falando, se por um pouco, menos de 10 minutos, que aquele motorista não tivesse parado, eu estaria morta, eu iria morrer queimada. Aí, depois que morresse, não ia adiantar, e para a mídia, não ia adiantar pagar a indenização. Vocês estão lidando com vida. Transporte público de qualidade é dignidade para o povo, é lidar com vida, é respeitar o povo. Então, vocês prestem muita atenção na responsabilidade que vocês têm para depois não chorar depois que a tragédia acontecer. Muito obrigada. Obrigada, Daiane. Vou chamar a dona Léa Moreira. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero reivindicar... Dona Léa, só um pouquinho, só para a gente fazer o microfone chegar. Eu quero reivindicar, é porque é meia-noite, boa noite, deputada. Eu quero... A partir de meia-noite, não tem ônibus metropolitano para Santa Luzia. As pessoas estão sofrendo muito porque, a partir de meia-noite, tem o último ônibus. Pessoas estão saindo de casa e têm que pegar pirueiro, têm que pegar mototaxi, têm que pegar Uber. Então, está um transtorno. A partir de meia-noite, é o último noturno. Isso nunca aconteceu. E é um absurdo uma cidade como o grande, uma cidade grande como Santa Luzia, de 300 mil habitantes, e sempre teve noturno. E por que agora não tem? Então, está muito difícil. As pessoas estão mudando os horários de trabalhar. Está saindo mais tarde de casa. Os patrões, que têm os empregados ótimos, estão deixando os empregados para entrar mais tarde, para poder ter condição de esperar os ônibus chegarem. E é um absurdo. E realmente é um absurdo. Os deputados não estão aqui, quase 80 deputados, e eles não estão nem aí para a gente. Só estão aqui para a gente na hora de pedir o voto. Entendeu? É indignada, chateada, magoada, revoltada, pé da vida. Eles vão fazer tudo para a gente. É na hora do voto. Então, pensam bem, pessoal. Pesquisam bem, pessoal. Em quem vocês vão votar? Nós podemos tirar eles. Eles não estão nem aí para nós. Cadê os 80 deputados? Cadê? Cadê eles? Não estão nem aí para nós. Eu estou revoltada. Tem gente na minha casa também, eu tenho um primo, um sobrinho, que vai casar, dia sim, dia não. Ele tem que casar lá e não pode voltar para casa, porque meia-noite é o último móvel que tem. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Dá raiva, dá ódio. É um absurdo. Eu estou revoltada. Eu estou pé da vida. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Tem pessoas que estão pagando para trabalhar, porque tem que pagar Uber, tem que pegar carona, tem que pegar... Gente, o que é isso? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? É um absurdo. É uma revolta. É isso mesmo, dona Léia. Eu estou revoltada. Eu estou pé da vida. É isso. Isso tem que acabar, dona Léia. Estou revoltada aí com raiva e nervosa mesmo. E cadê os deputados para nos representar? Cadê eles? Na hora do voto eles aparecem. Espero que todo mundo lembre bem que não tem eles, não estão nem aí para nós. Cadê eles? São 80. Cadê? Quem está aqui? Quem está aqui? Ninguém. É uma palavra de uma revoltada. De uma revoltada. Santa Luzia não tem noturno. Aliás, as metropolitanas todas não têm noturno. É uma raiva. Me desculpe que eu estou emocionada. Eu sou autêntica. Eu falo o que eu penso. Entendeu? Revoltadíssima! Obrigada. Muito obrigada, dona Léia. Gente, a revolta da dona Léia é a nossa revolta também. E acho que o que ela falou é muito sério. E acho que isso tem que ser um mote para nós. E isso tem que acabar. CPI já! Alessandra Meirelles, da Associação Comunitária dos Amigos do Bairro Cruzeiro do Sul. Já foi, Alessandra? Então, vamos lá. Roberto. Roberto Duratex. Oi? Roberto Durante. Durante. Roberto Durante. Roberto Durante, vereador da Câmara Municipal de Vespasiano. Boa noite, deputada. Vou parabenizar pela iniciativa e dizer para vocês aqui, e dizer principalmente para o Diego, que disse que está fazendo levantamento, está fazendo estudo. Diego, esses estudos já estão desde 2012, não só eu, como várias lideranças, acho que o Rodrigo participou de várias audiências públicas, não é, Rodrigo? Adriana Lara, o Rogério. E esse estudo vem fazendo há 12 anos. Igual você sempre fala, que tem que ser curto prazo, longo prazo, só que isso não é mais curto prazo, isso é emergencial, é na hora, porque já é 12 anos que já vem. Então, 12 anos aqui atrás, o transporte público já dava sinal de falência, decadência. E hoje, essa senhora que falou aqui agora, Vespasiano também está acontecendo a mesma coisa. Os Vespasianenses vêm trabalhar em Belo Horizonte, têm que dormir nas casas dos parentes, porque eles não conseguem ir embora para casa, porque não tem o noturno. Não tem o noturno, isso é um absurdo. E outra coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, a linha de ônibus nossa lá do Caieiras, eles falavam que não dá demanda, mas não vai dar demanda mesmo, porque o ônibus ia no ponto final, voltava no mesmo itinerário. O que eles estão fazendo? Colocam o ônibus subindo no itinerário e voltando pela BR. A BR não tem passageiro para cortar. Nós tínhamos 11 ônibus que faziam os horários, hoje nós só temos dois. Um companheiro aqui falou que lá na barra dele é de 15 em 15 minutos, nós lá em Vespasiano é de hora em hora. Então nós vemos batalhando muito. Isso aqui, hoje, essa aclamação aqui, Diego, não é de hoje, não, é de muitos. E hoje nós que estamos lá na ponta do airberg, nós somos xingados, falamos que não lutamos, que não cobramos. E nós tivemos aqui na Comissão de Transportes, na época eu fazia parte da Comissão de Transportes de Vespasiano, era não sei o que, se é Leonardo Portela, um negócio assim que era fazer parte da Comissão de Transportes, e ele não aceitou fazer essa audiência. Vocês duas estão de parabéns. É assim que a gente resolve o problema, é iniciando-nos. Não temos que vir aqui criticar ninguém, nós temos que vir buscar solução. E o governo hoje sabe muito bem que hoje tem uma equipe que vocês, como vocês, que é inovado, mas vocês já têm um plano montado. Não existe esse trem de eu pegar um... O plano está montado hoje, eu tenho que mudar e falar, não, vou fazer daqui para frente por mim. pega e continua e dá ampliação nele e resolve o problema. Hoje eu estou vendo aqui a mesma, todo mundo com o mesmo sentimento de revolta, de guiação, e o governo hoje tem que olhar. O nosso transporte hoje acabou, não existe mais sucata. Hoje nós não temos o direito de ter um homem vir direto no centro, porque programar o móvel não foi para beneficiar as periferias, não, não foi para beneficiar a grande BH maritapolitana, não, para beneficiar o centro de Belo Horizonte, porque hoje os ônibus de Belo Horizonte que rodam na região central de Belo Horizonte é tudo novo. Agora, os que vão para os bairros, é a mesma coisa, sabe de onde esses ônibus vêm? É lá da beira da praia, eleitoral, que salcoma, fundez, arrebenta tudo, e nós pegamos o resto aqui. Gente, não vou alongar mais, muito obrigado a vocês por essa oportunidade, e vamos juntos. Nós podemos contar com a Câmara de Vereadores e de Vespasiano, que nós vamos mandar juntos. Rodrigo, um abração para vocês. Obrigada. Gente, nós recebemos aqui, olha, do João Manuel do Nascimento, cidadão de Itaguara, dizendo Itaguara, Piracema e Crucilândia. Continuam privadas do Serviço de Transporte Público das linhas 3992 e 3993. A população mais prejudicada é sempre a mais carente, e os interesses das empresas estão sempre acima dos interesses sociais. Participe do movimento popular para restabelecimento dos horários das linhas citadas, junto aos representantes públicos eleitos pela população. O restabelecimento dos horários tradicionais não é favor à comunidade, é direito, justiça e constitucionalidade. Vocês estão vendo que, tudo quanto é município, a reclamação é a mesma. Wallace Vespasiano, Júlio de Santa Luzia e Lívia Vitória Amaral Mendes. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa. Boa noite. Estamos aqui hoje reunidos, participando dessa audiência pública. Praticamente, praticamente não, 100% das reclamações são as mesmas. O meu bairro é um pouco pior, a minha região é um pouco pior, porque Vespasiano está esquecida o transporte público. Não existe transporte público em Vespasiano. O que existe em Vespasiano são sucatas, que saem do ponto final, que é o terminal Morro Alto e a terminal Vilarim, que ainda tem uma região, a região que eu moro ainda tem a oportunidade de ter duas ligações, porque aí você tem uma rota de escape, quando ele sai da estação, ele anda 100, 200, 300 metros e quebra. Você acabou de pagar a passagem, você tem que desembarcar do carro e sabe lá que hora a empresa vai enviar outro. Porque eu falo com propriedade, eu ando na frente do ônibus conversando com todos os motoristas todos os dias do bairro onde eu moro. Quando o motorista liga, ele já fala, eu vou ligar e não tem carro para rodar, porque ele já sai da garagem sabendo que o dos 150 carros, se não muito os 50 carros que tiver lá, vai estar em bom estado. Então, eu quero fazer uma pergunta para o Diego. A viagem não foi cumprida, Diego, mas lá no Seicite, o bilhete eletrônico, o Vale do Transporte Eletrônico, o passageiro pagou, eu paguei, eu rodei a roleta. Como é que fica? O passageiro não é reembolsado. Por mais que a empresa pague 6%, é meu, também saldo do meu bolso. O patrão tem 6% a pagar e eu também é descontado meu salário 6%. Como que fica essa situação? Fora as viagens não cumpridas, como hoje, 56, 35, não passou. O ponto ficou, moro na rua onde era o antigo ponto final do ônibus e ficou lá uma porrada de gente esperando o ônibus. E pegaram o Circular 56, 45, que faz Vida Nova, Fazenda Severina, Pedra Branca, Mantiqueira, Landi, Venda Nova, porque o pessoal de Venda Nova ainda pega ele para ir para a Estação Vilarinho embarcar, ou no móvel ou no metrô. Ele já saiu do bairro lotado, como um amigo de Ribeirão das Neves, disse que já sai do ponto final cheio. Ele saiu já lotado, eu tive que esperar o próximo dia, meio-dia e 45, para me embarcar e tentar chegar aqui. Senão, eu nem chegaria aqui, eu já estava quase desistindo. Fora os primeiros horários do dia, 4h20 da manhã, que é o horário que eu embarco. Ainda dou graças a Deus, porque eu tenho o luxo de trabalhar 12 por 36, porque eu fico pensando, é nos meus amigos e vizinhos da minha região, que trabalham de domingo a domingo, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, que acordam 4h20 da manhã, porque ele tem que antecipar, porque ele não consegue pegar o móvel na Estação Morro Alto, porque o quebra, solta a roda no meio do caminho, como já passou na televisão inúmeras vezes, pega fogo. Vocês entraram no Instagram, no Instagram, Vespazenda zoeira, parece até piada, virou motivo de piada o transporte público em Vespazenda, uma vergonha. Aí você vai ver lá os vídeos, ônibus queimados, semana retrasada, três quebraram na sequência, na entrada do bairro Morro Alto, um principal bairro de ligação, do Vetor Norte, três ônibus, três móveis quebrados. Na saída tinha três, parecia até piada, tinha três veículos, três carros convencionais da empresa Saritu, no sentido de Santa Clara, Serra Dourada, que já é uma outra parte da região de Vespazenda, quebrado na saída, parecia até piada. Você não conseguia acessar a entrada do Vetor Norte, porque entrando estava impedido que os móveis quebraram, e saindo também estava impedido. Então, quer dizer, praticamente 80% dos bairros de Vespazenda ficaram sem o ônibus no horário de pico. Não estou falando metade do dia, não, que metade do dia você ainda falava assim, tudo bem, porque a gente está acostumado com um amigo que falou que 20 pessoas em pé dentro do ônibus é vazio, mas porque nós, culturalmente, fomos forçados e crescemos nesse sentido de ir ver um ônibus com 20 pessoas em pé e falar assim, não, está vazio, dá para mim ir. Não vou muito longe, não. BH, você pega o Dona Clara, tenta embarcar aqui no Dona Clara agora, esse horário agora. Se você sair aqui, você não embarca no Dona Clara, 52,01. Não embarca, porque está lotado. E aí eu tenho que ficar sentado aqui e escutar o pós-pandemia, o pós-pandemia. Números. Números. Sabe qual é o problema em Minas? É cultural na política mineira. Números. Aprenderam com um ex-governador de 16 anos atrás. Números. O maior marqueteiro de números. Só trazem dados e números. Porque a solução está simples e fácil. É colocar o povo aqui e escutar o povo. É simples e fácil. Simples. Resolveu o problema. Mas não. Nós vamos para os números. Ah, caiu para 170 mil. Quem fez esse dado não andou no transporte público na pandemia. Não andou no transporte público na pandemia. Porque, na pandemia, por mais que fechou um, fechou outro, ainda tinha gente utilizando o transporte público para trabalhar. eu estou falando para trabalhar. Na pandemia, andei quatro quilômetros a pé. Porque ainda tenho a opção da minha região de você embarcar no Pedra Branca, 607, descer quatro km a pé para o bairro. E quem não tem? Aí eu vou voltar para a situação do Justinópolis, que é um bairro que faz divisa com o Justinópolis. Tem uma linha, 54, 16, sinal de semana, que é a maior covardia que existe na Terra. É uma desumanidade. O ônibus sai no final do bairro Sueli, ele desce para a areia, ele passa entre o Santa Margarida na principal, ele desce para a areia de baixo, ele volta na outra principal de Santa Margarida, aí ele liga a principal de Santana 1, Santana 2, Girassol, Menezes, Alto dos Menezes, Menezes, Esperança, Botafogo, Madureira, para chegar na estação de Justinópolis. O ônibus atendeu praticamente quase 10 bairros. Isso, isso, quando o passageiro consegue embarcar. Porque, quando ele já sai do girassol, ele já está hiperlotado, já não cabe. E o motorista tem que parar para embarcar. Porque, se ele não parar para embarcar, no outro dia ele está demitido. No outro dia ele está cumprindo balão. A situação do cadeirante que foi colocada aqui no meu bairro, tem quatro cadeirantes, que eu conheço quatro cadeirantes. Todos os dias... Concluindo. Sim, para concluir. Todos os dias que precisa descer o elevador, o elevador não funciona. ele trava lá e fica. Se o mecânico não for lá e ficar lá duas, três horas quebrando a cabeça para tentar... Um mecânico fica duas, três horas tentando quebrar a cabeça para achar uma solução, para fazer o elevador voltar a funcionar, para suspender, para colocar o carro no mínimo para rodar, porque, senão, ele não roda. Então, para fechar a minha fala, eu quero só fazer uma pergunta para o Diego. A passagem paga quando o veículo quebra, quando o veículo atrasa, quando não tem nenhum ônibus para rodar, como que fica? Porque a gente quer entender isso aí. Porque a passagem foi paga, eu tive que desembarcar, não teve ônibus, eu tive que pegar ônibus de outro bairro para tentar chegar no meu. Como que fica essa questão da passagem? Ela vai para a empresa? A empresa recebe a viagem que ela mal colocou o carro para sair? Então, só fechando, finalizando, boa noite a todos. Obrigada, Wallace. Júlio de Santa Luzia, está aí? Está não? Eu tinha chamado. Pode ir. Lívia. Boa noite, gente. Boa noite! Eu sou de Ribeirão, resido em Ribeirão das Neves e eu vim aqui falar sobre a nossa juventude. Porque, se cada um de nós aqui olharmos para o lado, vocês vão perceber que nós somos majoritariamente negros. Não obstante, somos todos da região metropolitana. E eu queria saber, senhor Diego, como que fica, porque vocês são muito bons de falar em fiscalização, e eu queria saber como que fica o jovem estudante que paga nove reais de passagem quando tem, é claro, porque tem esse detalhe. Como que ele vai ter acesso à cidade? Que direito a cidade ele tem? E, muito além disso, agora vocês começaram... As empresas de ônibus têm o direito, e isso está estampado no transporte metropolitano, de realizar uma fiscalização própria, uma fiscalização excludente, porque retira de dentro do transporte público o estudante negro, o estudante que não tem dinheiro para pagar nove reais e cinco centavos de passagem pública para um transporte público. Então, me questiono, se não tem tarifa zero, se não tem meio passe estudantil para a região metropolitana, como você quer que esse estudante esteja na escola? Como você quer que esse estudante faça ciência? Como vocês querem acabar com o racismo, sendo que a classe negra é a população que tem que evadir? Somos nós quem evadimos na universidade pública, somos nós quem não alcançamos o mercado de trabalho. O desempregado da região metropolitana não está desempregado porque quer, está desempregado porque, além de não existir um plano de desenvolvimento social da cidade metropolitana, ele ainda não consegue vir procurar emprego na capital. Como que fica? Ele tem direito mesmo ou é só na Constituição? Porque aqui no Estado de Minas eu não estou vendo. Gente, vamos seguir. Tem mais pessoas inscritas. Vou pedir as pessoas para atentarem ao tempo para a gente conseguir ouvir todo mundo. Odilon Ferreira da Silva. Vou chamando, as pessoas já vão aproximando. Oi? Isabel Neves. Pode subir, Isabel. José Carlos de Souza. Márcio Henriquez. Então já vão se posicionando aí. Isabel, você. Boa noite. Meu nome é Isabel Neres, sou do Ribeirão das Neves, faço parte da Comissão de Transporte, junto com o Zé Paulo e mais a galera toda. Nós estamos nas lutas. Desde 2001, que eu fui para a região de Ribeirão das Neves, que morei no primeiro bairro, Fazenda Castro, pego aquela região metropolitana, Florença, São Genaro, Veneza. Agora eu estou com um grupo de moradores, nós estamos fazendo da 040, para melhorias da região. E estive no CINFRA, inclusive foi o Diogo Fernandes que conseguiu uma reunião para a gente. e sobre o terminal, tem o projeto, está pronto, e o CINFRA, inclusive, até pediu para arrumar o terreno. Eu consegui um, levei, o Diogo apresentou, esse da Aeropau, por causa de uma rede, tem na Semig lá. O proprietário, inclusive, até quer negociar, que vai tirar, para ver se consegue, fica próximo a essa avenida nova que o Juninho está fazendo, Eduardo Brandão, na época só tinha o projeto, agora já está o, inclusive, o veaduto, para fazer a ligação Ribeirão das Neves. Então, estamos em uma situação muito difícil na região 040, porque nós estamos precisando muito desse terminal, porque esse terminal vai ajudar bastante a região a questões do trânsito, porque nós hoje gastamos em torno de quase duas horas para conseguir chegar ao centro de Belo Horizonte, excesso de carro, caminhão pesado, acidentes, um atrás do outro, sempre está o motoqueiro estirado lá. Então, esse terminal vai trazer uma melhoria incrível para a nossa região, porque o projeto é colocar um corredor só para os ônibus mesmo. Então, vai facilitar muito o transporte na região do centro de Ribeirão das Neves e os bairros ligados a 040. Então, nós pedimos, por gentileza, você está aí, você falou sobre a questão do Samarino, mas o Samarino fica muito longe dessa ligação desse novo veaduto que está fazendo lá, que nós consigamos negociar, vocês conseguirem esse terreno, esse que eu apresentei, se for o caso, vocês faziam análise de novo para ver se há possibilidade de esse terminal ir para lá para melhorar a situação dos bairros de 040, porque tem sido um sufoco muito grande para nós. Então, eu queria agradecer a todos, vou cortar, você que está todo mundo querendo falar, a gente pode, a gente tem aqui denúncias, vídeos, muitas coisas que poderia passar aqui, mas foi algo assim que veio muito em cima, não deu tempo de a gente se programar, eu gostaria de ter outra oportunidade, que eu vivo só fiscalizando, teve o problema também de um ônibus que entrou no bairro Florença dentro de uma casa, o Zé Paulo sabe da situação, um amigo meu, que ele é da Defesa Civil, que impediu que a empresa tirasse o ônibus, porque eles queriam tirar e deixar quieto, eles conseguiram fazer o laudo, tudo direitinho, então, é uma coisa atrás da outra, é um ônibus que perde freio, porta às vezes não abre, ou vai aberta, é muita coisa, se fosse sentar para falar aqui, duas horas seria pouco desse tempo que a gente vive, nós da Comissão de Transportes vem fiscalizando, eu sou uma da 040 ali, que eu pego o ônibus que não é da minha linha para fiscalizar, porque morador reclama, ali há questões também do UDR, que cortou a comunicação dos usuários, porque a gente tinha o telefone que a gente ligava, eles tiraram só celular, só telefones fixos que pode fazer, celular, às vezes não aceita, e aí tem muita gente que cortou o meio de reclamações do DR, então, eles falam que não tem reclamação porque eles colocam o e-mail, não respondem os e-mails, e a população não tem um canal de reclamações dentro do DR, foi cortado. Então, é isso, gente. obrigada, Isabel. Boa noite a todos, todas e todos. Primeiramente, parabenizar a deputada Macaé, a deputada Bela, pela iniciativa, de trazer esse debate, poder nos proporcionar um momento para colocar as nossas angústias com esse desgoverno que nós temos em Minas Gerais. 365 dias no ano nós podemos ficar aqui para denunciar essas mazelas. E é lamentável quando tem que colocar alguém, no caso aqui do Diego, para tentar responder, porque não consegue. não consegue traduzir as respostas deles nem satisfações para a gente. Primeiro, porque há um governo que não olha para o povo. A cidade de onde ele veio, um dos símbolos históricos da cidade é a árvore dos enforcados. Uma árvore onde foram enforcados dois negros na época da escravidão, porque não atendeu bem dois senhores que foram visitar, fazer uma reunião no pedaço. Então, por aí, a gente vê o que se espalha por Minas Gerais. Um senhor que vai lá no Vale do Chequitinhonha e questiona por que as empresas não vão para lá, se lá tem mão de obra a 300 conto por mês. É isso que está governando Minas Gerais. É isso. E aí, quando o Diego fala de responsabilidade fiscal, de dinheiro, gente, foi aprovado aqui nessa casa a isenção do IPVA para o Salim matar. É o nome até bonito, matar. Não é isso? Apesar de ser com dois T, mas está matando. A conta é de um bilhão de isenção e não tem dinheiro para colocar a fiscalização no transporte. E o Salim devolve cinco milhões para a campanha eleitoral do Zema. Foi nele que o povo votou. Está aí cinco bilhões e trezentos para a construção do rodo minério, onde três bilhões saiu da assassina da Vale, que vai ser beneficiada com o rodo minério. E, na contrapartida, a privatização do metrô. Por que não foi colocado isso para melhorar a qualidade de vida da gente que usa o transporte coletivo para a mobilidade urbana? Não era para privatizar o metrô, era para ampliar o metrô, levar as cidades, o Ribeirão das Neves. Seria viável o metrô chegar em Ribeirão das Neves seguindo? Santa Luzia, também falo por Santa Luzia, porque o transporte que tem lá ainda vem agora, o ex-xerife da cidade virou deputado aqui agora. Delegado é pouco. O xerife virou delegado aqui agora e foram lá colocar transporte, tarifa zero no final de semana. não tem ônibus. Os verdinhos subsidiados, não tem ônibus no final de semana. O que nós precisávamos lá era da integração funcionando, porque não tem ônibus para trazer o trabalhador para vir para o tronco. E depois chega lá, não tem ônibus, os alimentadores não é suficiente para levar o povo para casa. e, no final de semana, estão proibidos, segregados de visitar a família, de vir para um espaço cultural, de vir para o lazer, porque não tem alimentadores nos domingos, mas os verdinhos é tarifa zero. Para quem, cara pálida? Para quem? Sabe? Então, é muito. Eu quero parabenizar a iniciativa da CPI, que é essa sim a gente vai poder colocar, claro, de fato. Para onde? Por que não pegam o dinheiro que está com o Salim Matar e vão melhorar o transporte coletivo? Nós não queremos locação de veículos? O trabalhador não é isso que ele quer. Ele quer um transporte decente para vir para o trabalho, voltar, e para o lazer também. Não é só tronco que nós merecemos, não. Então, fica aqui meu recado, e parabenizar pela iniciativa. E estamos juntos nessa luta para fazer essa CPI e, de fato, colocar esse Zema no lugar dele. Maravilha. Queria chamar a Vanessa do projeto Juntos para Servir e, depois, a Lívia Vitória Amaral Mendes, usuária. Ó, pulou. Era eu. Então, a Nancy Ramos de Menezes da Pastoral Afro-Brasileira. Nancy? Nossa! Gente, foi que a Macaé me passou. Vanessa? É eu. Mas chama depois, eu chamo depois. Vamos lá. Deputada. Vamos lá, Nancy. Questão de ordem. Depois da Nancy, Márcio Henrique do SOS Vargem das Flores. Deputada, você falou Vanessa. Ah, Vanessa, é porque eu não vi que você tinha subido. Vamos lá. Então, Vanessa, depois Nancy. Ele estava primeiro ali, quem que seria? Não, mas eu já te chamei. Pode falar, se você está em cima, depois a gente... Boa noite a todos e todas. Primeiro, quero parabenizar a iniciativa da deputada Bela e deputada Macaé. Uma iniciativa tão importante de debater a mobilidade, o transporte, mas dizer também, deputadas, que o deputado Leleco Pimentel pediu a nossa presença, mobilizou toda a equipe do gabinete, o deputado também, Padre João, pediu para justificar a ausência. Ele já tinha uma agenda no município de Lavras para discutir moradia também, um tema tão relevante para nós. E, nesse sentido, eu também falo enquanto usuária. E aí não quero falar de problemas aqui, acho que todos já falaram, nós sabemos. Quero só citar aqui uma fala de um motorista que falou comigo, que fiquei pensando. Inclusive, eu o convidei para essa audiência, ele falou, é, moça, não resolve, ninguém resolve nada. E, inclusive, vai ter um problema grave daqui uns dias, se preparem, porque os motoristas não estão aguentando mais, tem gente dormindo no volante e vai ter guerra. Isso foi a fala de um motorista. E, assim, isso me preocupa muito, a falta de sensibilidade, de políticas, mas, nesse sentido, quero falar também da importância do subsídio. Mas um subsídio para todos, um subsídio com controle social, que garanta a tarifa justa, a tarifa zero, e o controle social, principalmente, mas também a liberdade de participar, que não seja uma caixa preta para empresas únicas participarem aí, terem acesso ao subsídio. Então, nesse sentido, o deputado estadual Leleco Pimentel deu entrada no projeto de lei, o projeto de lei 1208, barra 2023, que trata da política estadual de subsídio para a mobilidade e o transporte público. E também cria o Fundo Estadual de Mobilidade. Então, acho que, numa proposta já encaminhativa, ele pediu para trazer o recado aqui, principalmente para as deputadas, de estar participando dessa construção, de estar melhorando, mas para os movimentos organizados, de poder trabalhar junto esse subsídio. Existe também na casa o projeto de lei da deputada Ana Paula, que propõe a política estadual de mobilidade. Acho que precisamos aprofundar nesse projeto. E, finalizando, quero dizer aqui para o Diego. Deve ser muito triste, nem, Diego, você está vindo aqui representar um desgoverno, um zemagogo, um camarada que quer dividir o nosso país, ele quer dividir também a sociedade, ele quer dividir entre aqueles que têm acesso à cidade, que são os potentados, e aqueles que precisam do transporte público. Então, ele quer retirar o transporte público e o acesso à cidade. Então, meus sentimentos, viu, Diego, por estar representando aqui esse desgovernador. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Nosso abraço para o Leleco Pimentel, deputado. Agora, parece que eu tinha pulado o Márcio. Então, Márcio Henrique, do SOS Vargem das Flores e do Pomar BH. Boa noite, público. Boa noite, povo da Grande BH. Bem, pelos depoimentos aqui, pela riqueza de conteúdo, principalmente o pessoal das representações trouxe aqui, a gente quer um transporte mais seguro, mais barato, que atinja a população, que não seja só essas latas de sardinha, que a gente tenha metrô amplo para atender toda a população da área rural, da periferia, dos quilombolas, dos ribeirinhos. Então, com a integração digital, a pessoa não tem que mais ficar pagando uma passagem cara, usar os recursos tecnológicos, usar a pesquisa científica para baratear isso aí tudo, para deixar mais seguro, assim, mais variedade de transporte, bicicletas elétricas, patins para quem fica mais afastado. O que estou resumindo aqui é uma reflexão que todos os movimentos querem é isso para o povo, e não mais essa falta de segurança, essa precarização, tudo isso caro. Bem, e sempre tem aquela resposta que vai entrando no governo, vai saindo do governo. Não tem condições, mas como assim não tem condições? Aí vem a questão, eu vou fazer a pergunta para o representante do governo, mas e a questão da privatização do metrô, que, pelo Sim de Metro, valia, no mínimo, de mercado, R$ 3 bilhões, e foi vendida a menos de 1%. Como assim não tem recurso para melhorar a qualidade de vida do transporte da população, mas tem recurso para fazer doação para os seus amigos empresários? A questão, por exemplo, da ferrovia da Vale do Rio Doce, que atinge 32 municípios, por que até hoje o governo não colocou essa rodovia para transportar pessoas em vez de ficar só transportando minério? Se esse governo já vai para cinco anos já. E minha última pergunta para o representante do governo, essa indenização da Vale, que está sendo usada nesse rodo minério, por que não se utiliza para ampliar a ferrovia? Por que se não utiliza, então, para a integração digital, que várias metrópoles hoje, até menores do que Belo Horizonte e com menos riqueza econômica, utiliza para facilitar a vida da pessoa, não ter que ficar parando nos locais e, muitas vezes, não tendo como comprar um ingresso? Então, assim, como se diz, a reflexão que eu coloquei aqui não é um sonho, não é uma utopia, e é realidade em várias metrópoles. Agora, por que não podemos também querer melhorar a nossa realidade? Então, fica essa questão. Boa noite. Obrigada. Gente, estamos esgotando o nosso tempo regimental, então, vamos prorrogar essa reunião por mais dez minutos para que as duas pessoas inscritas falem para as considerações finais. Está bom? Então, Nancy. Boa noite a todos e todas. Diego, vou falar com você da minha saudade, Diego. Nós temos muita saudade, não é, gente, do nosso trem de ferro. Nós temos muita saudade de um transporte público limpo e organizado, porque, há anos atrás, tinha fiscal nos pontos de ônibus que olhava se o passageiro estava partindo com qualidade e se o transporte que estava, o carro, estava em dia. Agora, lá em Ribeirão das Neves, é uma tristeza, tem fiscal para cobrar a passagem do passageiro dentro do ônibus para olhar se ele pagou. Se é jovem, eles colocam para fora. se é idoso, eles humilham o idoso na frente do ônibus, faz para o ônibus e fala com o motorista que fica estressado e fala com o motorista que ele não pode andar se o idoso não mostrar a carteira, se aquele jovem não descer. E tem outra coisa, os nossos privados, gente, de liberdade, quando eles recebem a liberdade, esse governo que está aí não tem coragem de dar o vale social para eles chegarem na família deles. Aí você escuta daquele pessoal, eu saí de um inferno e estou voltando para o outro inferno, porque o motorista não quer levar ele e essa semana, ainda mais humilhante, esse fiscal fuçou na bolsinha do rapaz o tempo todo e fez ele mostrar que ele estava saindo do sistema presidiário e, além de mais, além de mais, ele fala com o rapaz e o ônibus está parado e nós atrasados. Pede alguém para pagar para você e um trabalhador pagou porque precisava chegar no trabalho e não poderia ficar lá parado e não ir para tirar o rapaz daquela humilhação. Então, é muito triste nós, como os clientes que pagamos, ver o que vocês fazem para sustentar um sistema que nós, brasileiros, temos de parar de viver na mentira, companheiros e companheiras, que é um sistema privado, não é público. tem de acabar com essa fala de transporte público. Ele é privado e eles estão servindo, principalmente esse novo que está aí, que está tirando a coisa muito mais velha. Nós estamos voltando para o início de onde não tinha transporte, porque é provado, gente, nós, das pastorais, que estamos mexendo com o povo da rua aí, é provado que o pessoal está ficando aqui, morando em rua para poder trabalhar. Por que não dar conta? Então, é uma vergonha, Diego, você vir aqui e não ter que trazer uma proposta para melhorar a situação que está aí. Então, nós temos de dar um basta nisso, companheiro. Nancy. Chega. Obrigada. Chega. Eu preciso que você conclua. Então, eu estou concluindo pedindo trate o povo com respeito, porque, na hora de pedir voto, vocês pedem. E eu estrei num buraco dessa casa um dia, um mês, tem 15 dias. Nancy. Estudão, só para falar, só eu vou concluir. Sabe, Macaia? Porque, de repente, nós estávamos aqui na luta e tinha outro grupo dessa casa aqui fazendo propaganda do transporte zero, tarifa zero, chamar, mas não chamou nós, que somos de luta, não colocou na imprensa que ia ter essa reunião. eu chego lá, tinha polícia, tinha pastor, tinha não sei o quê, mas não tinha o povo. Tarifa de mentira. Então, é terrível essa casa também. A hora que for pedir voto, gente, dê uma resposta. PL Novo Nunca Mais. Obrigada, Nancy. Vantuiu. Oi? Oi? Muito bem. Então, vamos lá, gente. A Mariane, Mariane. Por favor, Mariane. Dois minutos para a gente voltar para a mesa aqui, gente. É acabado. Boa noite a todos e a todas. Eu sou de Esmeraldas, Meloviana. Meu nome é Mariane Franciele. e eu vim falar com vocês que moro lá em Meloviana desde o ano 95. E, no ano 2001, meu pai foi atropelado com esses ônibus. Na época, acho que era Transimão. e meu pai veio a falecer porque corre demais, os ônibus correm demais, não tem os pneus careca, não tem cuidado com ninguém lá, nos ônibus, quando andam no ônibus. Resumindo, os advogados dessa empresa foi uma covardia que minha mãe não conseguiu nem receber o direito que aconteceu esse acidente com meu pai. E é muito triste para mim. Na época, eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 35 anos. Foi muito ruim para minha mãe. E, agora que falo, venho em nome de todos os moradores, de todos os metropolitanos que não vieram aqui hoje, que era para ter essas cadeiras tudo cheias de esmeraldenses, de neves, de Florença, qualquer outro bairro. Mas estou aqui, em nome de vocês, estou querendo melhorias, porque olha que tristeza que é. a gente vir aqui, sair das nossas casas, agradecer às deputadas que tiveram essa iniciativa de ajudar a nós, que a gente pensa que está sozinho, porque são tantos deputados que, quando vão pedir voto, quer pegar na sua mão, quer tomar um cafezinho, tomar um queijinho, comer um pãozinho de queijo, mas na hora mesmo da verdade, que é agora, que é a hora de ajudar, cadê? ninguém ajuda, são poucos que levantam a mão para você, para te ajudar. E elas supostam ajudar a nós com essa reunião, agradeço a elas, eu não conheço elas não, mas muito prazer, é a primeira vez minha aqui, e é isso, eu tive, tipo assim, eu fiquei desempregada recentemente, tem dois meses, estou desempregada, desempregada? Quando eu estava trabalhando, o que acontecia? Dia de final de semana, eu não conseguia vir embora para casa, porque os ônibus, não tinha ônibus para vir embora, eu tinha que ligar para o meu esposo, falar, não tem como eu ir embora, vou ter que ir na casa, dormir na casa de amigo, dormir na casa de parente, na casa da minha irmã, entendeu? Eu tinha que ir embora para a mantiqueira, dormir na casa da minha irmã, porque não tinha ônibus, entendeu? Porque chegava a certo horário, dia de domingo é o inferno, de domingo eu convidaria o Diego e só um dia de domingo sair, pegar o ônibus em Melo Viana, você passar mais de 10 bairros primeiro, o ônibus demora, você pega o ônibus lá 11 horas, 10 horas, ele sai de lá do bairro quase meio-dia, porque ele está passando em um monte de bairro até ir para o centro e ainda demora uma hora e vinte até chegar no centro. Aí você tem que filmar para o seu gerente, acreditar, eles ainda têm isso, ele acreditar que você não está mentindo, porque você fala todo dia, ah, é o ônibus, aí ela fala, nossa, todo dia é o ônibus? O que é isso? Não acredita mais em você, entendeu? Aí você fica assim, não, aí eu perdi, perdi meu emprego, por quê? Também por causa disso, por causa de horário, ficar falando que todo dia é o ônibus, é o ônibus e não resolver nada. Hoje eu perdi meu emprego. Estou à procura de outro emprego, mas está difícil, mas eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir, mas está difícil. E outra coisa, eu terminando aqui, os ônibus que eu presenciei com DR, foi assim, o ônibus que eu tinha chegado do centro pela vontade de Deus mesmo, que não era a maior hora de eu morrer, viu, gente? Porque o ônibus estava amarrado, as molas dele amarrado com arame queimado, imagina isso? E agora o povo fala de fiscalização? Ah, para, senhor. Comigo aqui? Não. Obrigada, Mariane. Obrigada a vocês, Deus abençoe. Gente, eu quero agradecer a presença de todos. Eu vou aqui rapidamente falar dos requerimentos que nós fizemos aqui nessa audiência. Requerimento pedindo providências para ampliar e melhorar os canais de comunicação, de denúncia, permitir que o número 155 receba chamadas a partir de telefone celular, pedido de providências em relação aos diferentes problemas que foram relatados aqui nos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, Neves, citando aqui algumas linhas que vocês solicitaram, solicitação de uma visita ao Terminal Metropolitano do MOVE, no município de Santa Luzia, para verificar as condições de funcionamento, pedido de providências para que seja desarquivado o projeto de lei nº 4449, de 2013, que promove a reformulação da composição e do funcionamento do Conselho Estadual de Transporte Coletivo, pedido de informações sobre todos os critérios de medição e os indicadores de desempenho dos contratos de transporte metropolitano na região metropolitana dos últimos 15 anos, pedido de providências para que os ônibus utilizados no transporte público tenham, no máximo, 10 anos de fabricação. Estamos encaminhando os documentos que nós recebemos aqui nessa audiência, também para a promotoria de habitação e urbanismo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. estamos solicitando audiência pública para debater o plano de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte. E um requerimento, vou deixar a Bela falar, porque a gente está fazendo dobradinha. Fala desse aí, Bela. Estou em certo. E é isso, não é, gente? E eu acho que o requerimento da CPI, que não poderia sair de uma reunião mais representativa do que essa audiência pública que reuniu aqui diversos municípios da região metropolitana. Para encerrar, não é, Macaé? Eu acho que a gente já tem até um grito de guerra que foi repetido em quase todas as falas, não é, gente? Ônibus que pega fogo, ônibus lotado, ônibus que não passa, ônibus caro, ônibus que se acidenta, o povo que sofre, o povo que se acidenta, o povo que morre. Isso tem que acabar. CPI? Já! CPI? Já! CPI? Já! Isso tem que acabar. CPI já! Vamos tentar de novo, gente. Isso tem que acabar. CPI já! Valeu! Obrigada, Macaé. E gozinha? Já! Vamos pedir para te dar as casas. Gente, nós ainda recebemos aqui duas cartas. Muito bem, vamos encerrar. Lembrando que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa. Os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos, selecionando-se a comissão dia e hora do evento. Quem quer dar um recado? Quem quer dar um recado? Diego. Pessoal, deixa eu... Só um minutinho, gente, para a gente finalizar. Só um recado em relação às reclamações. O que aconteceu foi o seguinte. O governo do Estado centralizou os canais de atendimento ao cidadão na ouvidoria geral do Estado, e isso para todas as políticas públicas. Então, as reclamações em relação ao transporte saíram do DR e foi a providoria. Então, a gente tem novos canais de atendimento. Nós vamos começar uma campanha nos terminais e nos ônibus divulgando esses novos canais. Então, é o telefone 162, opção 9. A gente tem reclamações por WhatsApp, tem o MGAPP, e também presencial na cidade administrativa. Então, é só esclarecendo que os canais foram... São os canais de denúncia e reclamação. Então, 162... 162, WhatsApp 3915-2022. Não, Diego, fala devagar, porque esse número nós temos que anotar, o do WhatsApp. WhatsApp 3915-2022. Então, a reclamação por WhatsApp, vocês podem registrar, denúncia, reclamação. 3915-2022. Exato. Muito bem, gente, vamos divulgar esse WhatsApp e vamos bombar. Vamos bombar o WhatsApp. Macaé, eu queria só fazer uma sugestão aqui. Tem muita gente de Ribeirão das Neves. Você falou a questão da estação... Estação não, do MOV lá. Eu queria sugerir o seguinte, que fosse feita uma visita lá, porque lá tem um fator que é complexo. Além das pessoas pagarem a passagem cara, até o banheiro se cobra R$ 2,00 para entrar. E assim é uma lástima, essa questão. E eu queria sugerir também o seguinte, uma proposição para o governo do Estado avaliar a possibilidade, em um período de 30, 60, 90 dias, a recomposição de alguns horários das regiões que foram suprimidas. Então, tem linha de onde cidades aí que não está tendo mais ônibus, no fim de semana, principalmente no sábado e no domingo. Pessoal, eu acho que a gente continua em debate. O grupo que foi criado para poder pensar essa audiência pública deve continuar se reunindo, até porque nós temos uma tarefa de conseguir abrir uma CPI. Então, o que a gente não conseguiu finalizar de requerimento agora, a gente finaliza de requerimento na sequência com as assessorias minha e da Macaé. Pode ser? É só a primeira, de muitas. Nós já temos outras atividades marcadas, visita técnica e audiência pública. Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerramos os trabalhos. Boa noite para todo mundo. E aí Risos